Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilele e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, mas às vezes se estende também aos caras que estão atrás da mesa de controle aí das câmeras, né? É. Podemos dizer que é limitado aí também? Ah, super! O que é criptomoeda? Ah, eu acho que é a moeda do super-homem, né? É, você não falou isso, cara. Isso é uma limitação também por parte. O único inteligente aqui é o Paquito. O Paquito é o... Você já fez teste de QI? Cara, eu nunca fiz porque eu acho que o teste de QI é meio limitado, assim. Tá vendo? É, ele é o cara... Ele se acha, né? Isso aí tem o ISO 9000 de autoconfiança. É, exatamente. Mas hoje vamos falar, então, porque a limitação é da gente, né? Não é do convidado que tem uma vida muito mais legal, muito mais interessante e muito mais cripto do que a nossa, né? Criptografada. Criptografada, cripto... Cripto... Contos da cripta, lembra de contos da cripta? Contos da cripta. Contos da cripta. É, antigo, cara. Isso já mostra a idade que você tem, né? Um ancião. Exatamente. A gente fala com o Augusto, fala com o pessoal que está nessa live maravilhosa. Fala, fofas, ó. Não, não, não. Pera aí, pera aí. É o Lênin. Calma. Essa aí já rendeu um corte. Já rendeu um corte aí, né? Você ouviu? Não, onde veio esse... Ele não mexeu na boca e eu ouvindo um fofas aí? O Lênin tá animado hoje, né? Ó, galera, é o seguinte, já tá fixado lá no chat, tá bom as regras. Você participa com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabá. Já dá o like aí, já dá uma curtida, já se inscreve no canal. Tudo agora. E manda pergunta porque eu não entendo nada. Eu sou ignorante nesse assunto de capital moeda e a gente... Vocês vão ajudar a gente. Nós também. E hoje tivemos o primeiro convidado com ejaculação precoce, né? Exatamente. Queimou a largada, né? Já queimou a largada, já. E pior que eu uso esse termo direto ainda. Ejaculação precoce. E, cara, antes de a gente começar a conversar, você trouxe meu presente inútil aí? Eu sou um cara interesseiro. Eu trouxe, cara. Eu trouxe uma escova de dente pra justificar o seguinte. Não é que tu tem bafo nem nada, tá? Mas é porque, assim, eu era dentista até o ano passado e eu me aposentei por causa das criptomoedas. Então, a Odonto, ela fez parte da minha vida há 10 anos. Fiquei tirando dente, colocando de volta e cobrando dinheiro por isso. E acabei investindo em criptomoedas. Mas deu certo e eu tô aqui e a gente tá... Esse é o presente aí. Seja sincero. Pra tu lembrar de mim que é o dentista que investe em criptomoedas. Seja sincero. Seus pacientes agradeceram você a se aposentar ou sentiram? Cara, eles ficaram sentidos tristes, cara. Então você era um bom dentista. Florianópolis ficou abalada. Florianópolis ficou abalada. Essa escova é boa. Tem uma pegada boa aqui. Ela é nova, dá pra tu usar e tal. Nunca usei. Pode usar ela tranquila. Ela não é elétrica. Por que ela tem esse negócio aqui no meio? Isso aí é o sistema antideslizante, né? Não, uma bolinha dentro. Pensei que era pra ligar ela. Não, não. Eu perguntei, não. Podia ser, né? Não, eu já contei essa história aqui, né? De uma mina que eu saí. Contou. Que ela tava na hora H, que eu tava lá no velocidade 5. Pau na mar. Ela abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma escova de dente elétrica. Caralho. E eu já dei aquela travada na bunda, né? Falei, pô, de onde ela vai colocar isso? Não é no meu. É, aqui não. E ela colocou no clitóris, assim, enquanto eu tava lá. Aí eu parei, né? O que você vai fazer? Você para. Você nunca viu? Eu falei com... Com a escova elétrica, não. Com a chachota com a chachota com a chachota, é a primeira vez que eu vejo aí, querido. Então, isso me lembra... Cara, e a escova elétrica, muita gente pensa que a escova elétrica, ela serve, tipo, pra pessoa que quer ostentar na escovação. Na verdade, a escova elétrica, ela é especialmente pra pessoas mais velhas com limitação de mobilidade. Ah, é? Exatamente. Porque a pessoa não consegue fazer a mobilidade aqui de escovar, porque qualquer escova, cara, qualquer escova aí macia, ela serve bem pra escovar os dentes. Pô! A elétrica, ela não é pra... Tipo assim, pro cara, pro afegão médio chegar lá e comprar uma escova elétrica, botar uma pilha e isso aí... Eu cheguei a comprar uma vez, eu vou caralho usando. É, a gente sempre compra, mas as melhores são as macias, assim, tipo essas assim. Eu não gosto muito macia, não. Eu gosto daquelas um pouco mais duras, assim. Mas daí ela ferra com a tua gengiva, às vezes, né? A minha gengiva é porra. É pau na máquina? É pau na máquina. Porque muito levinha nem sinto nada. Exatamente. Mas tu tava falando aí que tu tava com medo do assunto e tal sobre cripto e tal. É, cara, eu não sei, velho. Eu não sei nada. Cara, cripto é o novo sistema monetário financeiro que a gente vai utilizar e a gente tá no meio da fase da transição entre o sistema convencional, bancário, sabe? Pegar empréstimo, gerente chato pra caralho, pro sistema libertário, aberto, onde você pode movimentar o teu dinheiro livremente, sem ninguém, botar o bedelho, sem ninguém... Mas o Estado sempre vai tentar arranjar um jeito de abocanhar, vai. É, mas assim, pra entender, cara, da forma assim que eu acho mais simples, assim, cara, que desde até 2008, tudo começou a ser descentralizado. Então, por exemplo, antigamente, pra gente ouvir música e ter direitos autorais de música, a gente ia comprar CDs, lembra das tiragens de CDs e tal? E aí, os CDs, as produtoras, elas eram todos poderes centrais, a televisão, a mídia, ela centralizava o poder da informação. Então, ela limitava o tipo de informação que você te acessa até surgir o YouTube, por exemplo. O YouTube trouxe você dar liberdade pras pessoas produzirem o que quiser, da forma como quiser, entre aspas, né? É lógico que não pode produzir tudo. E, basicamente, faltava descentralizar o dinheiro. Então, a gente já tava num processo, desde o surgimento da internet, desde 1994, e descentralizar todos os poderes. Porque a internet, basicamente, ela conseguiu conectar várias culturas diferentes e informações diferentes e fazer com que a gente, através dessas ferramentas que surgiram com o YouTube, Spotify e tudo mais, a gente tirasse um pouco do poder central da rádio, da TV e trouxesse um pouco desse poder pras pessoas. Tirou os poderes do correio pra dar o poder de você transferir mensagem do ponto A ao ponto B. Faltava o dinheiro. Então, o que o Bitcoin conseguiu fazer? O Bitcoin conseguiu criar um algoritmo digital único dentro de uma blockchain com regras específicas de emissão de moedas até 2140, que vão ser gerenciadas por um protocolo inteligente que usa a criptografia pra transferir o algoritmo do ponto A ao ponto B. E a gente pode considerar que esse algoritmo pode ser utilizado como dinheiro. Porque o papel moeda... O papel moeda... O que é o papel moeda? Cara, o papel moeda, ele surgiu mais ou menos ali em 1406 com o primeiro banco, o banco que foi criado em Gênua, que é o primeiro lá na Itália. Gênua. Na cidade de Gênua, na Itália. Que foi o primeiro banco que mantinha reserva de ouro e ao invés de dar pedacinhos de ouro pras pessoas que queriam sacar dinheiro, eles davam um recibo. E esse recibo acabou evoluindo pro nosso papel moeda, que em 1933, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tirou o padrão do ouro... Por isso que tinha o lastro em ouro. Tinha o lastro em ouro. O problema do lastro em ouro é o seguinte, a economia, pra ela continuar crescendo, tu tinha que sempre ter mais reservas de ouro. Só que se chegasse uma limitação de tamanho, de quantidade de ouro que tu chegasse, você ficava limitado ao crescimento econômico, ao tamanho da quantidade de ouro que tu tinha de reserva. E aí, basicamente, eles mudaram desde então pro papel moeda baseado em fé. Então, quer dizer o seguinte, o nosso dinheiro do papel moeda, ele só funciona porque nós... Pegaram aquele vídeo do cara rezando em cima da mão de moeda do bispo, não era? É isso, é isso. Lembra disso aí? Era fé, cara. É só na fé. O papel moeda atual, ele é só baseado em fé. É porque nós aceitamos no bom senso geral que a gente pode trocar por bens e serviços. Porque esse papel moeda atual, ele só é uma forma de escambo. O que é um escambo? O escambo é qualquer coisa que você, que eu e tu entramos em negociação e aceitamos que você pode trocar um serviço por uma jujuba. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um boquete por essa jujuba, tu vai aceitar o boquete. Tá vendo? Se tu aceitar agora, tu tem que ir pau na máquina. Se não, é basicamente isso. O dinheiro é isso. Então, a jujuba poderia ser, em dinheiro, um dinheiro... Como não como? Vai rolar, vai rolar. Dá tempo no boquete entre a live da tarde e da noite? Cara, tem três coisas que não se nega, né? Dinheiro... Copo d'água. Copo d'água, dinheiro e boquete. E aí, o que acontece? Aí, na negociação, tu poderia fazer, se o mundo todo quisesse trocar a jujuba, a jujuba tivesse uma forma da gente dividir ela em vários pedacinhos, a gente usaria ela como dinheiro. Então, o papel moeda, ela tem o mesmo poder de se tornar um dinheiro que é uma jujuba, por exemplo, se o mundo todo aceitasse que a jujuba fosse o dinheiro. Mas o papel moeda, se todo mundo quiser sacar o dinheiro que tem direito, quebra tudo, né? Quebra tudo, não vai ter liquidez, porque o dinheiro impresso, ele é diferente do dinheiro digital. O dinheiro que a gente enxerga no banco, eles são só números digitais. E por isso que o Bitcoin, quando ele surgiu com um protocolo, ele teve regras pré-estabelecidas. Ele é um dinheiro virtual, porém ele tem uma limitação de emissão de moedas que vai sendo reduzidas a cada quatro anos, por isso que ele nunca volta ao preço anterior há quatro anos atrás. Por isso que ele só se valoriza, porque ele é um sistema desinflacionário. Eu vou te explicar. Vamos primeiro para o papel moeda. O que é o dinheiro? O dinheiro do papel moeda, tá? Ele é emitido conforme a necessidade... Tá boa. Tá boa? Tá boa? O dinheiro do papel moeda é emitido conforme a necessidade do crescimento econômico de um país ou do controle do crescimento econômico do país. Então, por exemplo, se você começa a imprimir muito dinheiro e dá para todo mundo, começa o efeito da inflação, porque todo mundo tem muito dinheiro. O café que era R$13, as pessoas vão cobrar R$10, porque está todo mundo ganhando tanto. Vou aumentar o valor, porque vai... Então, esse é o efeito inflacionário. Quando você queima moedas, você tem o papel deflacionário, que é você tirar um pouco, você causa uma recessão no mercado. Já fizeram isso? Sim, em 2008. Você causa uma recessão no mercado. Você enxurga o mercado de liquidez. Empobrece as pessoas momentaneamente até que chegue em um ponto de equilíbrio novamente. Então, o que acontece? Esse sistema é baseado na fé das pessoas e no controle de poucas pessoas. Então, isso surgiu primeiramente lá em 1.400 e pouco. Só que... Você fala fé porque a pessoa tem que acreditar que aquele papel vale alguma coisa. Exatamente. O bom senso, o senso geral. Sim. Porque ele não tem lastro em nada. É porque, na teoria, você vai no banco e pega aquilo lá em dinheiro. Exatamente. Ou compra alguma coisa com aquele papel. Mas você falou que quando entra o dinheiro eletrônico, por exemplo, hoje dificilmente a gente mexe com o dinheiro papel. Eu mexo muito pouco com cédula mesmo. Sim. É mais transação através de aplicativo. Por quê? Por quê? Porque o banco lá em 1406, desde que o banco surgiu, o banco que a gente conhece, o atual, ele começou a... Ele foi um importante papel. Ele fez um importante papel na economia global que a gente conhece capitalista. Principalmente. Porque o banco era um lugar seguro para você armazenar as suas reservas de valor. Ele assegurava. Só que ele usava 90% das suas reservas de valor para emprestar para outras pessoas em troca de juros. Isso. Então, que isso é quando você faz o empréstimo, você paga aquele juros, que às vezes é juros sobre juros, dependendo do que você está fazendo no financiamento. E é dinheiro de outra pessoa, né? Não, é sempre de outra pessoa. É sempre eles usam o dinheiro para movimentar... Que não é deles. Que não é deles para... Mas isso não é ruim. Para a economia isso é bom, porque ela... Tu fazendo empréstimo, o banco ele cria um ativo, ou seja, ele vai ficar cada vez maior porque ele vai emprestando esse dinheiro. Ao mesmo tempo, ele influencia alguém em pegar aquele empréstimo e fazer uma empresa, investir em uma empresa, contratar funcionários. Então, ele faz a economia como a gente conhece, girar. O que a gente está vivendo hoje, desde 2008, quando surgiu o Bitcoin, é uma revolução monetária tal como aconteceu em 1406. Porque antes de 1406, tudo era baseado em ter um líder estatal que guardava, armazenava, por exemplo, bens, commodities agrícolas, por exemplo, comida, alimentos, soja, sei lá, etc. Dentro de lugares em que o Estado tinha posse. E ele que determinava, por exemplo, os valores e conseguia determinar quem era rico, quem era pobre e assim por diante. Então, a economia começou a girar da forma como conhecemos em 1406, porque esse primeiro banco que foi bem-sucedido, ele começou a ser de exemplo para outros bancos no mundo todo. Só que o que acontece? Qual é o grande detalhe? O banco é sempre um poder muito centralizado. Então, quando você começou a colocar dinheiro no banco, e você até pode pegar um exemplo agora recente, quando o PIX surgiu, parecia que a gente podia transferir transações intermináveis do ponto A ao ponto B para qualquer pessoa livremente. Daqui a pouco, eles já restringiram. Pô, depois das seis horas da noite, é só mil reais, porque tu tem risco de ser assaltado e tal. Então, o banco, ele diz como você deve controlar o teu dinheiro. Entendi. Sempre foi assim. Só faz assim com a camisa, tem um negócio branco aí. Tranquilo. É cocaína, né? É cocaína. Na verdade, é jujuba. Tem cocaína na jujuba. Caramba, é o açúcar da jujuba mesmo. E aí, o que acontece? O banco sempre te controla, cara. Porque assim, até... E ele tem esse poder? Sim, até o surgimento do Bitcoin, se tu tinha um milhão de dólares na tua conta bancária brasileira e tu queria transferir para o teu irmão que mora na Austrália um milhão de dólares, tu teria que justificar para o teu gerente aquela transação, fazer uma carta para o banco, pedir uma autorização especial. Ele ia cobrar uma taxa que ia corresponder a mais ou menos 10%. Ou seja, 10 mil dólares ia para o saco naquela época para tu fazer uma transferência internacional. Então, tu tinha mais ou menos o poder do teu controle, o dinheiro do teu controle. Por quê? Depois das 6 horas da noite, TED, tu não podia mais fazer. Tu lembra disso, né? Então, tu não tinha... Tu tem limites, por exemplo... O dinheiro é meu, mas eu não posso fazer... Cara, imagina, eu fui para Dubai. Eu tinha 200 mil reais para gastar em Dubai. Você foi em Dubai? Eu fui em Dubai. Você tem problema fazer picos quando você vai para onde? Para Osasco? Para... Olha a diferença. Para Taquera. Olha a diferença. Aí eu fui levar meu cartão de crédito. O meu cartão de crédito tinha um limite lá de 7 mil reais para gastar. Só que, cara, 7 mil reais convertidos em dólar a 5... Não é nada. Não é nada. Então, no primeiro dia já, o banco já me bloqueando. E aí eu tinha que ligar para o banco. Pau. Então, tu não tem controle sobre o teu dinheiro. Tu tem uma falsa expectativa de deixar em um lugar seguro. O banco quer que tu deixe dinheiro lá para ele poder pegar esse dinheiro e criar passivos. Aliás, ativos com esses teus passivos. Pegar o teu dinheiro, deixar parado lá na tua conta. Ele empresta esse dinheiro para outras pessoas e ele vai cobrando taxas. E ele vai recebendo o valor das taxas do empréstimo. Então, basicamente, ele ganha sempre a cada transação que tu envia de um banco para outro e tudo mais. Ele vai ganhando nas taxinhas ali. E aí ele é um poder intermediário. E ele era o último dos poderes intermediários que a gente precisava, digamos, terminar no ambiente da internet. Entendi. E aí quando surgiu o Bitcoin, o Bitcoin foi o primeiro sistema monetário que você podia converter dólares ou reais por bitcoins. e transferir, por exemplo, um milhão de dólares para outro lugar do planeta, convertidos em Bitcoin. A pessoa receber e... Ninguém fica com porcentagem. Não. Não, tem uma porcentagem, mas a porcentagem da taxa é da mineração. Porque o que é a mineração do Bitcoin? O Bitcoin não tem um banco. Então, ele não faz... Não é um sistema... Cara, para mim é tudo isso... Eu sei. É tão complicado. Vamos do começo? Vamos. Como? Mas eu estou no começo. Esse é o detalhe. Sério? Mano, eu já estou perdido. Vamos lá. O que é a criptomoeda quando surge? Como que é? Porque é uma coisa tão abstrata para a gente que não manja. Tipo, é um dinheiro que... Tipo, o dinheiro do banco imobiliário, assim. Que, né... Alguém fala que aquilo tem valor, mas eu não entendo. Não consigo entender. O Bitcoin em si, ele é um algoritmo digital que é representado por... Que é fracionário. Isso assim, um algoritmo digital, para mim, já confunde. Ele é um código de 256 bits, de 256 bits que é emitido... Que são emitidos novos a cada... Na época eram 50 novos a cada 10 minutos. O que que acontece? Um cara criou um protocolo, que é o chamado Bitcoin, ponto a ponto. Que é um dinheiro digital, onde ele ia fazer uma emissão programada, que iria ser reduzida a sua emissão pela metade a cada quatro anos, até 2.140. Tá. E ele ia emitir, no máximo, 21 milhões de unidades de moedas. Ele fez essa programação. Ele fez essa programação. Por que que ele fez essa programação? Porque no nosso dinheiro convencional, ele tem a emissão ilimitada, infinita. Então, se o dinheiro fica sempre sendo impresso ao longo dos anos, a população que usa esses dinheiros, tipo real, euro, dólar, tende a ter o seu poder de compra inflacionado. Tipo assim, o poder de compra cai depois de um determinado período de tempo. Por exemplo, se tu comparar alguém que ganha hoje mil reais, ele ganha bem menos do que quem ganhava mil reais lá em 2010, e bem menos do que quem ganhava em 2000. Tá. Por quê? Porque a emissão vai fazendo com que tenha um processo chamado de inflação, e tu vai perdendo o teu poder de compra ao longo dos anos. Então, o Satoshi Nakamoto percebeu isso. Não sabemos se era um grupo de pessoas ou se era um cara que desenvolveu isso. Ele, ao invés de pegar essas regras e dizer, não, a gente vai fazer um dinheiro digital que vai competir com o Estado, só que vai ter emissão infinita, ele falou, não, a gente vai emitir finitamente, vai ter uma característica de propriedade de escassez, todo mundo vai saber que ele vai ser escasso, e todo mundo sabe que o seu último dado digital vai ser emitido até 2140. Mas esse cara que inventou isso, na teoria ele é rico, porque ele podia pegar isso quanto quiser pra ele. Sim, hoje, por quê? Pro Bitcoin funcionar, ele também tem que funcionar baseado na fé das pessoas de acreditar que aquele algoritmo pode servir como dinheiro. E aí que eu chego a... Eu falei do exemplo da Jujuba. A diferença entre a pessoa acreditar que papel moeda é dinheiro e Bitcoin é dinheiro é basicamente a crença dela. Tu entendeu? Claro, eu vou pegar isso aí, quem vai aceitar isso se eu quiser? Se começarem a aceitar, esse Bitcoin vai ser muito valioso. Por quê? Porque ele tem uma emissão programada infinita, ele não é infinito a emissão. Mesmo que alguém quiser um dia, não dá pra fazer mais. Não, impossível. 2140? 2140. É que ele é programado pra tantos blocos de mineração, ele reduz a mineração e eles calcularam mais ou menos matematicamente que a gente vai chegar em 2140. Mas basicamente o que o cara quis fazer? Ele quis fazer um dinheiro porque a gente já usava dinheiro digital, certo? E quem? A gente já usa dinheiro digital. Já. Que é o Pix. O dinheiro que tu manda da tua conta bancária pra outra é um Pix, é aquele digital. Tu só tá vendo o número na tela. Ponto. Sai daqui e vai pra outra. Isso, é um número na tela. Não, mas... Só que ele é infinito esse dinheiro, certo? Por exemplo, eu faço um trabalho e recebo um dinheiro. Isso. O Bitcoin, ele não é em troca de alguma coisa. Como que os primeiros... Não, tu pode trocar ele por serviço. Como que alguém comprou os primeiros Bitcoins? Então, aí o que acontece? A galera entendeu a importância do Bitcoin. Os primeiros cyberpunks lá, né? Lá em 2009, 2010. Eles entenderam que aquilo ali podia ser um dinheiro que poderia ser absorvido pela humanidade ao longo do tempo e os caras... Como o Bitcoin, ele não é um sistema bancário, ele deu a oportunidade de qualquer pessoa baixar no seu computador, no seu laptop, qualquer computador, um protocolo chamado Bitcoin Core. E esse cara que baixasse o protocolo Bitcoin Core e fornecesse o computador dele ligado 24 horas, oferecendo processamento matemático pra rede, ele se tornaria um validador da rede. Um minerador. Então, eles começaram a perceber que, pra esse dinheiro funcionar, ele vai fazer... Ele deu esse programa aberto pra qualquer pessoa, naquela época, baixar o Bitcoin Core na sua máquina e esse programa vai usar o poder de processamento computacional daquela máquina pra fazer o papel de banqueiro, como se fosse um microbanqueiro. Então, ele permitiu que as pessoas do seu computador de casa criassem a rede de transações de Bitcoin. Em recompensa, o que aconteceria com esses caras? E descentralizou totalmente o... Isso. Ele tirou o poder do banco, que é o papel do banco de fazer a emissão das moedas, e deu poder pra qualquer pessoa fazer isso, que tivesse um computador ligado na internet. Deixa o teu computador ligado. Como recompensa, tu vai ter a chance de ganhar 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Lá no início. Eu tô falando lá no início, tá? Vamos com calma. É porque é complexo mesmo, tá? Então, o cara que fornecia computador, o computador com o programa do Bitcoin Core, ele deixava a sua máquina disponível 24 horas ligada para que outras pessoas que quisessem transacionar Bitcoin do ponto A ao ponto B dos Estados Unidos pro Brasil, do Brasil e dos Estados Unidos, passasse pela máquina dele, e se ele tivesse a chance de validar a transação, ele iria ganhar 50 Bitcoins como recompensa. Entendi. Então, por quatro anos foi isso, de 2008 a de 2009 a 2012, todo mundo que mexia com Bitcoin, praticamente o Bitcoin era só um número digital na tela, rodando do ponto A ao ponto B, e quem estava validando essas transações e fornecendo poder computacional com o seu computador, o seu laptop de casa, ganhava como recompensa os 50 Bitcoins. Tu entendeu isso? Entendi. Só que o Bitcoin não valia nada naquele momento, certo? Tudo mudou em 2010, quando um britânico decidiu comprar, acho que foi um americano, decidiu comprar de um britânico uma pizza, aceitando Bitcoin. Então, o cara pagou 10 mil Bitcoins e o cara da pizza aceitou os 10 mil Bitcoins e mandou uma pizza. Naquele momento, foi a primeira atividade que alguém considerou o Bitcoin, levou fé que o Bitcoin poderia ser usado para comprar uma pizza. ou seja, foi o primeiro momento na história que alguém usou aqueles dados digitais, que era o Bitcoin que ainda não valia absolutamente nada, de valor, de mercado. Para dar uma coisa... Para receber um serviço. Tu entendeu? Hoje em dia vale quanto, mais ou menos, 10 mil Bitcoins? Isso, mas a gente vai ainda nessa. Só para ter uma ideia. Hoje, um Bitcoin custa 240 mil reais, eu acho. O quê? 2.4 bilhões em uma pizza. O cara que vendeu a pizza por 10 mil Bitcoins... Isso. Se ele guardou esse Bitcoin... Se tivesse guardado, ele teria 2 bilhões, eu acho. 2 bilhões de dinheiro. É. Então, por que aconteceu isso? Desde aquele momento do cara aceitar a pizza, foi o primeiro momento de fé que a gente teve de utilizar o Bitcoin como dinheiro. Porque alguém aceitou comprar pizza. Pô, agora tu pode usar Bitcoin para comprar pizza. Só que, seguido desse exemplo, outros começaram assim... Cara, eu te levo de carona e eu aceito Bitcoins em troca. Eu aceito 500 Bitcoins para te levar do ponto A ao ponto B. Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer, as pessoas começaram a entender. E aí as pessoas pensaram assim... Porra, eu estou usando um dinheiro digital sem passar pelo banco e sem passar pelo governo. Que interessante isso, né, cara? Alguém aceitar... É difícil imaginar, né? Tipo, esse Bitcoin, eu não posso ir num banco e pegar dinheiro. Assim como, lá em 1.400 e pouco, deve ter sido muito difícil alguém aceitar o primeiro papel moeda... Para acreditar que isso... Eu dei ouro, você está me dando um papel... Que diz que eu tenho a propriedade de tantas onças de ouro. Então, isso demora para acontecer, mas quando acontece, é uma transformação. Então, o que acontece? Por que o Bitcoin começou a se tornar escasso? Porque cada vez mais as pessoas começaram a entender que esse dinheiro... Ele não tem controle do Estado. Então, por exemplo, a Rússia ali está sofrendo sanções dos outros países, né? Por causa dessa atitude dele invadir a Ucrânia. Porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN. E não faça parte da OTAN, né? Porque ele se sente ameaçado, territorialmente falando. Então, os governos americanos que sabem que a Rússia tem vários bilionários, negócios em dólares e outras moedas, fazem sanções para tentar travar o dinheiro. Com o Bitcoin, se a Rússia tivesse comprado o Bitcoin, ia ser impossível um governo travar o dinheiro dele. Tirou ela da Swift, né? Exatamente. Do Swift. O que é? O Swift é o sistema de transferência monetária interbancária mundial. Então, é ele que faz a transferência de um Bradesco para um HSBC, por exemplo. Ou do Itaú para um HSBC. Ou para o Citibank, por exemplo. Então, a plataforma Swift é a forma de você transferir valores interbancários globais. Só que o Bitcoin é o Swift, que dá liberdade para as pessoas de você transformar, usar o seu dinheiro da forma como você quer, sem ninguém meter o bedelho. Como fizeram isso? Ele tem a emissão programada desses algoritmos de 256 bits, e ele te dá uma chave pública. Essa chave pública é o teu endereço de carteira. Tu tem uma carteira pública quando tu tem Bitcoin. E tu tem, junto com a tua carteira pública, é como se você recebesse uma carteira digital e ela tivesse um cadeado. E só quem tem aquela chave pode acessar aquele cadeado para abrir aqueles fundos daquela carteira. Isso tudo fica dentro da blockchain. A blockchain é uma base de dados que registra todas as transações do ponto A ao ponto B. E a blockchain é a tecnologia que permite assegurar que você publicamente recebeu tantos bitcoins e deixou, abriu mão dos seus bitcoins para mandar para outras pessoas. Então, tu está entendendo mais ou menos isso? Estou. Está entendendo mesmo, Vila? Pode perguntar, é sério. Posso perguntar mesmo. É porque tem muita gente que te assiste que vai estar com as mesmas dúvidas. Então, tu pode ser bem sincero comigo. Vamos retroceder, então. Vamos lá. O cara criou um algoritmo. Um protocolo, na verdade. Um protocolo que emite 50 algoritmos ou 50 unidades de bitcoin e pagava essas 50 unidades de bitcoin a cada 10 minutos durante 4 anos, dos primeiros 4 anos, para qualquer pessoa que fornecesse poder computacional para a rede e fizesse o papel de banco. Fizesse o papel do banco. Essas primeiras pessoas, então, foram os primeiros donos dos bitcoins. Isso, os mineradores. Os mineradores. Isso. Depois a gente vai falar sobre a mineração, que ainda continua até hoje, né? Sim, sim. Aí, esses computadores eram os bancos descentralizados. As pessoas começaram a... Não é que eles eram bancos, eles eram tipo nós de rede. A gente? Ele era qualquer pessoa. Qualquer pessoa que colocasse um computador e instalasse o bitcoin core. Aí, ele deixava a maquininha para todo mundo passar pela máquina dele e aprovar a transação. A máquina que faz a transação ou não, a aceitação de enviar o dinheiro do ponto A ao ponto B. Entendeu? Entendi. E aí, quando as pessoas começaram a comprar e fazer negócios com serviços... E baixar o bitcoin core. É. Aí começou a funcionar e... Isso. Isso... É... O bitcoin nasce quando? Que ano que foi? Ele nasceu em 2009, ali em 13 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que ele foi a primeira transação. O white paper foi em novembro de 2008. O que é o white paper? O white paper foi o papel que eles colocaram num fórum de cyberpunk explicando o que é o bitcoin. Então, mas o criador, o nome do cara? É o Satoshi Nakamoto. Cadê esse cara? Ninguém sabe quem ele. Ah! Ninguém sabe quem ele é. Ele pode ser um... Ele pode ser um cara que já morreu. Muita gente acha que é o Ralph Finney, que já morreu, que era um cara que era bem libertário e manjava muito de criptografia. Ou pode ser um grupo de pessoas que, junto com o Ralph Finney, aceitou. Porque o Ralph Finney foi o primeiro cara que recebeu bitcoins na história. Então, muita gente acha que ele foi o primeiro cara que enviou pra ele mesmo. Ele usou um codinome de Satoshi Nakamoto num fórum e, supostamente, ele mandou pra ele mesmo. Esse cara já morreu em 2014. Por que um cara que cria uma coisa tão absurda dessas e fantástica não vai querer receber o crédito? Não sei se ele vai querer receber o crédito. É porque ele... A carteira do Satoshi Nakamoto é a única que tem acima de um milhão de bitcoins e que nunca foi movida. Ah, é? Nunca foi movimentada. Então, a gente não sabe quem é. Não sabe se foi o Ralph Finney mesmo. Mas a ideia dele era salvar a humanidade utilizando um novo sistema monetário e não depender mais de creches econômicos como aconteceu em 2008. Tanto que o que motivou muito a construção do bitcoin foi justamente porque a economia que a gente conhece ela tem um creche em média a cada 10 anos. Por algum motivo. Isso é... Seja imobiliário, seja... Tem uma explicação pra isso? Eu acredito que é por causa do sistema de emissão de moedas infinitas dele, o que gera um padrão muito injusto. Tu tem poucas pessoas que tem muito poder e tem muito poder monetário e outras pessoas produzem muito e tem pouco poder monetário. Entendeu? Eu acredito que seja por isso. Então, causa essas distorções econômicas ao longo do tempo e acontece uma média, um creche a cada 10 anos. Mas por que você acha que o bitcoin é mais libertário e o mais justo? Porque um mendigo não vai ter um bitcoin. Porque compare, Vilhena, compare. Tu comprou um milhão de reais em bitcoins. Tá. Quanto tu vai pagar se tu vai enviar um milhão de reais amanhã em bitcoins de taxa pra alguém lá fora? Não sei. Tu vai pagar 25 centavos de dólar, um dólar. Antes tu ia pagar 10 mil dólares pro banco. E o banco ia te exigir o motivo de tu transferir um milhão de dólares. E tu ia ser investigado se tu não falasse o porquê, o motivo pelo qual tu ia transferir um milhão de dólares pra lá fora. Por que que tu tá enviando um milhão de dólares lá pra fora? Mas vendo como as coisas... Com o bitcoin tu manda e foda-se. Ninguém sabe se tu mandou ou não. Mas vendo como as coisas funcionam no mundo... Cara, não é difícil a gente supor que as pessoas vão usar bitcoins pra fazer coisas fora da lei, porque não são rastreadas. Mas faz isso com dinheiro também? Não, tudo bem. Mas o governo vai chegar uma hora e vai falar... Ah, querido, eu acho muito legal essa ideia libertária, mas eu tenho que taxar, tenho que saber. E vai querer saber de tudo, assim. Sim, por isso que é a fase que nós estamos. Que é a fase que os governos estão tentando regulamentar o máximo possível o bitcoin. Qual é o país que usa bitcoin pra caramba? Vários. O Brasil usa muito ali. Não, só é a... Ah, só é o Salvador aqui. É o Salvador. É, é o Salvador. El Salvador foi o primeiro país... E por que que o Salvador começou a usar o bitcoin como moeda original deles lá? Porque eles usavam o dólar, eles não tinham uma moeda própria deles. Só que eles não querem ter uma moeda com base na confiança de um outro estado, que é os Estados Unidos. Então ele fica dependente do que os Estados Unidos estão fazendo. Exato. Então pra eles era mais interessante ter uma moeda libertária. Uma moeda que qualquer pessoa pudesse acessar. E que fosse um país que qualquer pessoa do mundo de fora, que já estava usando o bitcoin durante esses 10 anos, pudesse vir com a sua grana e investir lá no país deles. Eles fizeram uma tacada de mestre, na minha opinião. Mas o bitcoin não está sujeito a guerras, a pandemias? Tudo. Isso não varia também? Lógico. Lógico, porque o valor dela está hoje conectada com o nosso sistema convencional. Nós estamos em uma fase híbrida. Nós estamos convivendo entre com o sistema monetário que existe desde 1400 e o novo sistema monetário atual de 2008. Você acha, sinceramente, você acha possível que a criptomoeda vire o único sistema... Lógico, vai. Vai. Você acha que é uma coisa que é inevitável? Inevitável, porque, cara, é uma evolução. É uma evolução. Cara, você ter a liberdade com o seu dinheiro de guardar, não sofrer sanções e ninguém meter o bedelho no seu dinheiro só porque você tem a sua chave privada, isso é maravilhoso. É maravilhoso para a gente, mas a gente sempre pensa que as pessoas querem que a gente tenha menos liberdade possível. O mundo vai ter que se adaptar à liberdade. Porque com a internet, o poder da descentralização é inevitável. É impossível você fugir da descentralização que a internet fez. Porque o Bitcoin hoje é a tecnologia mais importante da história da humanidade depois da internet. É mesmo? Porque, lógico, ele depende muito da internet para funcionar. Então, a internet para mim está em um dos primeiros lugares. Primeiro a energia elétrica, depois, claro, eu falo assim, da atualidade, o Bitcoin é a principal, não só o Bitcoin, as criptomoedas em geral, é a principal tecnologia da nossa humanidade, da nossa geração. É louco quem não compra a criptomoeda hoje em dia, Bitcoin e Ethereum. Está louco, vai ficar para trás. Por quê, cara? Mene, você já comprou alguma coisa? Ainda não. Cara, eu nem sei. É, outra coisa, o Bitcoin é fracionário, tu não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Nem dá, quanto é um Bitcoin? É muito caro. Não, um Bitcoin inteiro é R$240 mil, mas tu pode comprar 0.0000001 BTC, que é menos de um centavo, que ele está na oitava casa decimal. Porque ele é fracionário. Hoje tu pode comprar diretamente com alguém que tem Bitcoin comigo, por exemplo, P2P, por exemplo, ponto a ponto. Tu fala, Augusto, eu quero Bitcoin. Aí eu falo, eu tenho Bitcoin para te vender. Você transfere tipo banco? Não, eu te transfiro via da minha carteira para a tua carteira de Bitcoin. Mas eu não tenho carteira nenhuma. Como que eu tenho uma carteira? Tu pode baixar no teu celular uma carteira de Bitcoin. Um aplicativo? É, tu baixa um aplicativo ou tu entra na blockchain.com, faz uma carteira na blockchain e tu manda o teu endereço de carteira como se fosse um endereço de e-mail. Eu vou te mandar o meu Bitcoin por esse endereço de carteira. O que é um Bitcoin? É um código? É um código. Digital. Único. Com números e letras? É, com um digital único. Ele é um código digital de 56 bits único. Aí se alguém acessa o meu e-mail, fica com o meu dinheiro? Não. Pega o código? Só a chave privada. Como assim? Porque tu tem o endereço de carteira. Mas como é que tu acessa essa tua carteira digital? Com a tua chave privada. Lembra aquilo que eu falei no início? Que quando você entra no ambiente de Bitcoin, você compra o seu primeiro Bitcoin, você inevitavelmente vai criar uma carteira pública. Essa carteira pública, você pode enviar os Bitcoins lá pra dentro e você só vai ter o acesso com a chave privada. O que é a chave privada? A chave privada também é um código de 256 bits. Então a chave pública é 256 bits e a chave privada também. São 256 caracteres. Só que ele vai te entregar através de uma sequência de palavras sequenciais. 12 a 24 palavras sequenciais. Então se tu decorar aquelas 12 palavras sequenciais, por exemplo, ele vai te dar a tua chave privada convertida em 12 palavras-chave sequenciais. Isso dá uma merda, cara. Você assistiu o Soldado Invernal, cara? Se tu perder a chave privada... Guarda-chuva. É. Banheiro. É isso aí. Não sei o que é. O cara começa... É isso. O cara é ativado, velho. Nossa! Dá uma merda. É. Mas se tu perde essa chave privada, tu perde os teus fundos pra todo sempre. Então deve ter uns bitcoins perdidos aí no mundo. Muitos. E aí? Gera mais escassez. O cara morre. Gera mais escassez e torna o ativo mais valioso com o tempo. Esse dinheiro nunca vai voltar? Nunca mais vai voltar porque ninguém sabe a chave privada dele. Caramba, que coisa louca. Então quando tu cria o poder da liberdade do teu dinheiro, tu também cria a autorresponsabilidade. É igual a Homem-Aranha, né, cara? Com grandes poderes, com grandes responsabilidades. Então tu quer o poder de ter a liberdade de tu usar o dinheiro? Beleza. Só que tu vai guardar essa bosta dessa chave privada. Porque se tu perder essa chave privada de 12 palavras sequenciais e tu não decorar ela, tu nunca mais vai acessar esse dinheiro. Nossa. Nem o Estado não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Tu pode contratar o melhor hacker do mundo. Você decorou as 12 palavras? Decorei. Fala aí. Beleza. É ovo, ovo, pão, manteiga. Pão com manteiga. Vocês lembram daquele mesmo pão com manteiga? O cara tenta pegar o cara no pulo, né? O pão com manteiga foi foda. Mas é assim, ele vai dar palavras aleatórias pra ti e tu vai salvar elas em ordem sequencial. Então ela vai dar assim, um, ovo, dois, águia, três, casa, quatro, carro, cinco, gato, seis, cachorro. Tu tem que anotar elas em ordem. Quando tu vai recuperar, quando tu, vamos dizer assim, ah, eu perdi minha carteira. Foda-se. Tu vai lá, faz outra carteira e coloca a tua chave sequencial e tu recupera todos os teus fundos. Entendi. De qualquer lugar do planeta. Então tu pode, foda-se, tu pode deixar a tua carteira aqui, comprar uma carteira lá e aí tu pode abrir a tua carteira Hard Wallet, uma Software Wallet, uma Hard Wallet e recuperar teus fundos lá usando a tua chave privada. E o que dá pra eu comprar com Bitcoin hoje em dia? Hoje tu pode comprar muita coisa. iFood, Mercado Livre. Olha, o Mercado Livre aceitou agora, né? Aceitou? Agora o Mercado Livre tu pode comprar com Bitcoins, exatamente. É que agora nós estamos na fase entre transição e híbrido. MacDiobers. Cara, nós estamos na fase, melhor fase do mundo, cara. Olha, essa é a fase pra tu comprar carros de luxo, putas, iates, Lamborghinis e desce lá a Balneário Cumburu que nem um idiota a 2km por hora com o nariz lá no teto, buzinando. Mas por que é a melhor época agora? Porque, cara, nós estamos no momento da transição. Nós estamos no momento da transição do sistema financeiro tradicional pro sistema financeiro descentralizado, cara. E nós estamos 10 anos só isso. Cara, compara a tua vida com o teu dinheiro em reais que tu ganhava lá em 2010 e compara com o poder de compra que tu tem hoje com os mesmos reais. Ah não, piorou. Agora pega o Bitcoin, o que aconteceu? É o contrário. E por que que vai te fazer pensar que vai ser diferente daqui pra frente? Porque, cara, tudo pode acontecer, velho. Não, por causa da escassez, cara. E por causa da adoção. A curva de adoção do Bitcoin... Ô, Leni... Ela é igual a internet, velho. Cara, eu tô... Tá uma salada mesmo. É. Essa é uma live pra tu ver três vezes. Você que é mais inteligente, Paquito. O Paquito entende. Vai, vai, fala aí. Você tem... O que que você tem? Cara, eu tenho o Bitcoin, eu tenho o Ethereum. Ó, vai ficar mais rico que vocês, hein? E tenho a Basic Attention Token do Brave. Qual? Ah, a Bate. A Bate? É, a Bate do Brave Token, que é uma que paga o token por você produzir conteúdo e usar o Brave, o navegador Brave. Cara, por que que o Paquito tem tudo e sabe tudo? Mas você tá rico, Paquito. Por quê? Eu vou falar o seguinte, é porque vocês estão tudo velho e paia. É, mas é mesmo, né? Ó o bigode dele de... Se eu tivesse rico, eu não tava mais trabalho. O bigode branco. Mas por que que você não tá rico se você tem essas paradas? Porque faz pouco tempo que eu tenho. É, exatamente. Ele tá no início da história dele. Cara, faz menos de um ano, assim. Então, já não rendeu em um ano? Em 10 anos, ele vai oferecer pra comprar metade do teu podcast. Com o Bitcoin. Não, ele vai te oferecer e tu vai aceitar se tu não mudar a tua mentalidade hoje. Porque, cara... Meu, tá meio papo de coach aqui, eu tô com medo disso, hein? Não é papo de coach. Venha comigo, acredite! Não, não é coach quântico, não. Olha lá, hein? É porque, sabe quando tu... Eu vou comprar essa merda. Vamos comprar essas porra? Vamos, vamos, vamos. Porque eu odeio, daqui 10 anos, ter que vender a ideia... Ter que vender pro Paquito. Já pessoa não dá a ideia. Nossa, ele ser chefe da gente, cara. Ele vai... Porra, ele vai zoar a gente pra caramba, cara. Mas hoje, que tipo de dinheiro tu poderia usar que tu pudesse se proteger de uma possível decisão política de entrar um governante e travar todo o teu dinheiro bancário? Tipo Collor. Tipo Collor. Que moeda tu usaria? É, não tem. Não, tu tem? Bitcoin? Não, eu sei. Eu não tenho. Não, mas tu vai ter agora. É? Mas pensa nisso. Entendi. Volta lá o cara, o Coisa da Massa lá. Aí volta lá. Aí ele trava o... Sei lá, a poupança da maioria dos brasileiros. Qual o dinheiro que tu vai usar se o Estado travar o teu dinheiro? A poupança. Porque hoje a poupança é o maior investimento que os brasileiros fazem. Que ferramenta financeira que outros países aceitam, em outros lugares do mundo, que tu poderia sair daqui e eles aceitar. Porque nem o real lá em Dubai aceita. Eu não consigo usar real em Dubai. Mas eu consigo usar Bitcoin em Dubai. Consegue? Lógico, porque Dubai é um dos países que mais aceita Bitcoin. Na Suíça eu consigo usar Bitcoin? Consigo. O real eu consigo usar na Suíça? Não. Porque tu tá comprando um dinheiro que tem fronteira. O real tem fronteira. Tu vai ter poder do real no Mercosul. O seu Bitcoin tá aqui no seu celular. Não, ele tá na rede. No blockchain. Eu cheguei numa loja que aceita. Como que é por celular? Eu dou... Não, tu pode usar por celular. Mas o acesso é por uma rede na internet. É por um site. Principalmente blockchain. Sim, tá logado na internet. Então eu consigo lá na hora... E só tu que tem a chave privada... Roubaram meus dólares e eu preciso pagar uma coisa em Bitcoin. É, e uma coisa. Os dólares podem ser roubados. O Bitcoin tu não pode ser roubado. Ué, o cara pegou minha chave. Ah, se a chave privada aí sim. Colocou uma arma na cabeça... Mas e se tu decorou a chave privada? O que que tem? Se tu morrer, tu vai junto com o dinheiro. O dinheiro vai junto contigo. Não, mas eu partiu no pressuposto que eu não quero morrer. Eu não vou deixar o cara atirar. Não, mas todo mundo vai morrer. Não, eu dei a... Você viu? Eu falei, o cara tá com a arma na cabeça. Ele falou, então morre, mas não passa as palavras pro cara. Não, velho. Mas o cara tá com uma arma na cabeça e fala, passa seus Bitcoins. Fala, boa sorte, velho. Você não passa? Ele vai ficar com o crime que ele vai cometer. Vai ser executado, mas ele não vai levar o dinheiro. Fudeu. Não, mas eu tô falando assim. Dá pro cara roubar o Bitcoin nesse sentido. Não, se tu quiser, se o cara fizer isso e tu aceitar, beleza. Mas tu pode falar, não. Pode. Daí tu pode tomar um tiro e morrer e tá tudo certo. A gente se vê na outra vida. Compre o Bitcoin lá na próxima geração. Tá nem... Faz parte da vida. Mas é uma escolha. Tu vai escolher. Só que tu... Se o governo vim quiser encher o teu saco. A minha pergunta é, se alguém pegar... Se eu quero passar pro meu filho, eu dou só as chaves pra ele. Isso, a chave privada. Só que se tu tiver uma boa relação com teu filho, é uma boa ideia. Se tu não tiver uma boa relação com teu filho, teu filho pega essa merda, vai morar em Maldivas. E faz o pai se fuder. E leva toda a tua grana junto. Pau no seu cu, entendeu? E de cadê o criptomoeda que tava aqui falando? Então, pai, tem que te comprar coisa. Cara, eu preciso, assim, desesperadamente atingir o maior número de brasileiros possíveis pra comprar cripto. Por quê? Porque a melhor forma de tu solucionar o sistema monetário brasileiro é fazer o Brasil ter o maior número de brasileiros possíveis comprando o dinheiro descentralizado. Por quê? Porque daí dá poder a nós de escolha. E a gente não fica refém nunca do Estado. Porque o Estado não vai ter nunca poder controle sobre esse dinheiro. Sobre esses bitcoins, não. Criar uma regra que ninguém pode aceitar essa coisa. Cara, é que daí tu vai ficar despreocupado. Porque tu vai ter os teus reais pra gastar, sei lá, com pizza, com porcarias. Mas tu vai ter o teu bitcoin pra tu poder, meu, atravessar a fronteira e ir pra um país que aceita. Entendi. Tu vai poder ter a liberdade, tu vai ter a escolha de ter o teu dinheiro livre pra ser usado do jeito que tu quer. Entendeu? Porque, cara, o problema é o seguinte. O poder central vai sempre querer controlar as coisas. E não tem problema a gente conviver com ele. A gente tem que conviver num sistema híbrido. Inclusive, as pessoas ganham muita grana com cripto porque a gente se aproveita desse sistema desinflacionário e deflacionário que as criptos permitem entregar pra gente. De dar a liberdade de a gente usar o dinheiro como a gente quiser, a hora que a gente quiser, sem ter limitação. Ah, passou sete horas da noite e eu não vou poder mais transferir tantos bitcoins. Mas, foda-se, eu posso transferir todos os meus fundos pra onde eu quiser. Se o meu irmão tá morando na Austrália e eu quero transferir pra ele, eu vou transferir pra ele. Pau na máquina. É que eu vou fazer sempre o advogado do diabo. É que você tá falando de uma coisa que tá no começo. E você tá comparando com uma coisa que tem anos e anos de... É por isso que a gente vai ter cada vez mais controle. Mas, Augusto, a gente vai ter cada vez mais controle sobre o Bitcoin, não vai? Foda-se, não sei. Eu só sei que a nova geração TikTok não vai continuar sendo esses políticos pau-nucos que a gente tem hoje. A geração TikTok nova... A gente tá na mão de pessoas como o Paquito, cara? A gente, a nova geração vai ser muito mais libertária. Com certeza. Com o tempo, eu acredito que vai ter muito mais... A gente vai ter um ambiente muito mais de aceitação ao próximo e às próximas culturas do que não aceitar as culturas. Porque, cara, o Iraque lá só deu merda porque os Estados Unidos tentou impor a cultura deles no Iraque. Se os Estados Unidos não tivessem enchido o saco lá dos iraquianos e entendesse que o negócio tava funcionando daquele jeito, tava com opressão, tava com opressão, mas os caras tentaram democratizar um Estado que não tava acostumado a ser democratizado e só piorou a situação pra eles. Então, o problema é isso. É a gente achar que a gente sabe o que é melhor pra todo mundo e pra todas as culturas. E tem lugares em que os caras são umas tribos que evoluíram milhares de anos e eles têm aquela cultura daquele jeito. E aí, tu quer impor uma forma de levar a vida porque tu acha que essa é a tua certa e as outras não, entendeu? Vamos lá pro lance da mineração. Me explica o lance da mineração que essa parte eu não entendi, né, Leni? Até hoje tem gente minerando, não tem? O minerador é o cara que... Sumiu o dele ou só pra mim? O quê? Fala alguma coisa aí. Alô? Tá bom aí? Desligou. É, desligou. Ah, desculpei. Então, vamos lá. Enquanto isso, Paquito, vai... Leia algumas coisas aí do chat enquanto isso. Desligou o microfone dele aqui. Bora lá. Vem aí. Servidores federais... O Israel Queiroz perguntou, tá? Servidores federais podem aderir a esta moeda sem se prejudicar com o imposto de renda? Cara, eu vou falar por mim. Eu pago imposto de renda sobre minhas criptos. Sobre minhas movimentações. Por quê? Porque eu não sou aquele cara anarco-capitalista. Nesse selvagem, né? Eu sou mais liberal do que libertário. Então, não é que eu goste de estado mínimo, mas eu gosto de um controle mínimo para o bem das pessoas. Porque eu acho que a gente ia ser muito animalesco se a gente não seguisse regras mínimas. Então, assim, como eu sei como a banda toca, eu quero me beneficiar da revolução da cripto, mas ao mesmo tempo eu não quero correr o risco da minha liberdade com a minha família, por exemplo. Então, eu prefiro pagar os 15% de imposto, porque eu acho que 15% está mais interessante do que pagar, por exemplo, 45% de imposto lá na Alemanha. O alemão, ele recebe muito do estado. Só que ele paga 45% de imposto. Já no Brasil, a gente paga 15% de imposto e não recebe muita coisa do estado. Né? A gente recebe, mas tem muita falcatruagem embaixo dos panos. Então, assim, eu prefiro pagar os 15% e ser livre. Para eu poder vir aqui e te visitar, falar sobre isso. Porque é uma escolha que eu fiz, mas eu entendo que a natureza da cripto é, de fato, você não ter nem a necessidade de se preocupar com declaração de imposto de renda, por exemplo. Entendi. Né? Você supostamente vai usar esse dinheiro. Mesmo que a Receita Federal vá bater lá na tua porta, eles não vão conseguir recuperar o que está convertindo em bitcoins. Supostamente, né? Então, só se eles pegarem uma arma na tua cabeça, sei lá, te colocar numa salinha, te espancar, colocar o que? O negócio embaixo da unha, aquelas torturas clássicas de filme. Bambuzinho. Coloca embaixo da unha e fala assim, cadê a chave privada? Eu quero agora essa merda, essa chave privada. Aí, beleza. Mas por isso que os caras têm que ter essa voz fina aí. Não sei. Porque geralmente vai ser um pau no cu que vai fazer isso. Aí o cara chegaria e falaria, pô, dá essa chave privada, tá devendo imposto. Aí assim, poderia... O cara fez a voz do Adriles, né? É. Mas seria isso, né? Mas o minerador... É. O que é mineração? O minerador é o cara que forneceu um computador, um poder computacional para a rede, o blockchain, sem poder registrar os dados das transações do ponto A ao ponto B. Por exemplo... Eu quero ser minerador, o que eu faço? Tu pode baixar o Bitcoin Core no teu computador e rodar ele. Ele vai usar todo o teu processamento da tua máquina no talo, 100%, e vai tentar validar as transações. Se ele validar as transações, tu vai receber hoje e paga 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. O quê? Caiu de 50 para 6.25. Mas já é um negócio bom. Não, mas caiu muito. Pois é, tu falou que é um negócio bom, né? É. Por isso que grandes empresas, começou assim, a ficar um negócio muito grande, porque muito... As pessoas começaram a competir assim. Ah, tu tem um computadorzinho Xing Ling aí? Eu vou comprar três computador para competir contigo, que tem uma... Um placa de vídeo melhor que faz processamentos matemáticos mais rápido que o teu. E aí eu vou ter a chance maior de validar as transações primeiro do que você. E aí começou essa competição. E aí começou a ficar tão grande o negócio... Que começou pequenos mineradores com 200 PCs em casa, para galpões com 10 mil computadores ligados 24 horas... Minerando? Minerando. E aí isso que a indústria da mineração do Bitcoin começou a acontecer. Começou assim. Quanto mais poder computacional você tem, maior a probabilidade de você minerar 6.25 Bitcoins a cada 10 minutos. Tu percebeu que antes eu falei que pagava 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Agora paga 6.25. Por quê? Porque na regra pré-estabelecida por Satoshi Nakamoto no White Paper, ele estabeleceu que após 200 mil blocos validados a cada 10 minutos, ele iria fazer uma queda da recompensa de mineração pela metade. Então a cada 4 anos, o Bitcoin cai pela metade o número de emissão de moedas. Então lá em 2008 até 2012, se pagava 50 Bitcoins por minerador. Aí tu lembra? Então tinha muitos Bitcoins novos sendo lançados e pouquíssima gente. É. E essa pouquíssima gente ficou rica pra caralho. Por quê? Porque eles foram os primeiros a entenderem isso. Em 2012, caiu para 25 Bitcoins a cada 10 minutos. Até 2016. Então todos os mineradores ganhavam ou disputavam por ganhar 25 Bitcoins a cada 10 minutos. Começou a ficar mais escasso. Só que tu tá percebendo que tá ficando mais escassa a mineração e ao mesmo tempo a demanda cada vez mais, as pessoas estavam cada vez mais entendendo o que era Bitcoin ao longo do tempo e começaram a usar. Então tu começa a aumentar a demanda e diminuir a oferta. O que acontece com o preço? Estoura. Aumenta. Exatamente. Então hoje, aí de 2016 pra 2020, tava pagando 12.5 Bitcoins, que é metade de 25 Bitcoins. Entendi. E aí em 2020 a gente teve o outro halving, que daí caiu de 12. Outro halving, que é o corte. O corte pra metade? É. Queda da recompensa e mineração. O halving, pessoal, é a queda da recompensa e mineração. É quando o Bitcoin fica mais escasso. Então, geralmente, nesse ponto ali, ele tem uma distorção do preço que todo mundo fala assim, bah, velho, eu vi tu comprando Bitcoin lá em 2016, como eu queria ter comprado naquela hora. E agora tá muito caro. Você comprou naquela época? Aí chega... Ah, é. E aí chega... E aí em 2016, todo mundo falava a mesma coisa. Bah, cara, como eu queria ter comprado em 2011. E agora tá muito caro. 3 mil dólares tá muito caro. E agora 30 mil dólares tá muito caro. Você comprou ano passado, né? Daqui a pouco 50 mil dólares tá muito caro. Como eu queria ter comprado ano passado, velho. Pô, você nem pra dar um toque pra gente. Então, o que acontece? Por que ele vai... Nunca caiu o preço, sempre aumentou. Ele sempre aumenta a cada 3 anos e ele nunca volta ao preço anterior. É? Então, por exemplo, hoje nós estamos numa oportunidade de ouro da história do Bitcoin de comprar ele barato a 38 mil dólares por unidade. Por quê? Você comprou... Daqui a 3, 4 anos ele nunca mais vai passar abaixo de 100 mil dólares. Entendi. Por unidade. O primeiro que você comprou foi por que ano? Comprei em 2016. Em 2016 você comprou o quê? Estava a 600 dólares o Bitcoin. E você comprou quanto? Eu comprei por 600 dólares e eu comprei 600 reais em Bitcoin naquela época. Deu, putz, eu não lembro agora, 0,40 Bitcoin ou 0,30. Agora eu não lembro quanto... E aí você foi comprando mais depois ou não? Sim. E depois nunca mais parei de comprar. Então, mas só Bitcoin? Porque tem um monte de... Ah, hoje tem um monte de cripto e a gente até vai falar sobre essas porcaria aí. Mas de mineração a gente explicou tudo ou ainda falta explicar alguma coisa? Não, daí a mineração é o seguinte, ela vai reduzindo e ela que no futuro vai causar... Você vai ver o Bitcoin lá em 2035 a 1 milhão de dólares por unidade. Entendi. E aí você vai falar, porra, aquele podcast que eu gravei com o Augusto, né? É... Porra, eu gravei com tanta gente lá e o Augusto podia ter me tornado bilionário e eu não investi nessa merda. Mas a verdade é que eu estou te trazendo um conhecimento. É porque hoje nós estamos numa geração muito merda, que é a geração do TikTok, né? Hã? Você e o Etebilu, né? E o Etebilu. É, que busque conhecimento. Que busque conhecimento. Mas é que a geração... É óbvio que você vai me ajudar depois, né? Sim. Eu não faço nem TED. É que a geração que nós estamos, que é a geração de você pegar um celular e ficar dançando, bambolê, e as pessoas assistirem 4 milhões de views pra um vídeo de uma gostosa vestida de Homem-Aranha, com óculos de atriz pornô, com uma guria de, sei lá, 19, 20 anos de idade, isso ali atrai a punheta violenta. Então a gente tem que criar conteúdos desse tipo pra tentar atingir, com esse tipo de conteúdo imbecil, o maior número de pessoas pela imbecibilidade e levar um conteúdo de valor de verdade. Porque eu sei que esse episódio aqui, ele pode ser potencialmente o episódio mais importante desse podcast. Assim como ele foi, pra mim, o mais importante do Flow. Assim como ele foi o mais importante da Carol Dias, lá dos Irmãos Dias. Ele é um episódio que as pessoas só vão perceber o que a gente tá falando. Dois, três anos. O valor... Não, daqui a dez anos as pessoas vão olhar isso aqui e vão falar, caralho, como esse cara é foda. Não é porque a questão de eu ser foda, porque o Daniel Fraga me ensinou muitas coisas. Pra mim, o Daniel Fraga, ele é um herói nacional. É o primeiro cara no Brasil que começou a criar conteúdo sobre Bitcoin e eu seguia o cara e eu não comprava Bitcoin. Eu fiquei assistindo um ano inteiro e eu não comprava Bitcoin. Eu vi o cara enfrentar o Estado e eu não entendia. E quando ele falava Bitcoin, quando ele falava Bitcoin, tava tipo 13 reais, 13 dólares. 13 dólares. E eu ignorei. E hoje, pra mim, aquele cara, ele é um cara extremamente evolucionário. E ele não pode mais produzir conteúdo porque ele bateu tanto de frente com o Estado que o Estado perseguiu ele. E ele teve que sair do país. Cara, ele confrontou um juiz federal. E aí, ele falou muito no YouTube e ele foi perseguido pelo Estado. Até hoje, né? Então, a gente não sabe onde é que ele mora, não sabe onde ele vem, a gente sabe que tá vivo. Eu sei que ele me acompanha, que ele não concorda com tudo que eu falo. Nem quero que ele concorde com tudo que eu fale. Até porque eu mudo de opinião igual eu mudo de cueca. Eu mudo todo dia. E o que eu percebo assim, cara, é que as pessoas, elas querem facilidade. Elas querem um novo token bosta que vai me fazer multibilionário o mais rápido possível. Cara, no mercado financeiro é assim. O que é token? Um token, depois eu vou falar. Mas o mercado financeiro, ele é assim. Tu sabe, tu já conhece agora o fundamento do Bitcoin. Sim. Pra quem ainda tá com dificuldade, assiste essa live três vezes se for necessário. Olha, se tu sabe que o Bitcoin, tu sabe que hoje a gente tá aqui em São Paulo e até Florianópolis é, quantos quilômetros é? Uns 800 quilômetros? Uns 800 quilômetros. Tá. Tu sabe que o Bitcoin, ele daqui a 10 anos ele vai chegar nos 800 quilômetros. E nós estamos aqui no marco zero. Nos zero quilômetros. Nos zero quilômetros. Tu sabe, tu pode tentar chegar de carro a 100 por hora e chegar bem. Ou seja, tu tá se expondo ao risco, mas o teu risco tá pouco porque tu tá andando numa velocidade legal, que tu pode dar tempo de frear. E se acontecer qualquer merda no meio do caminho, tu não vai morrer. Só que as pessoas no mercado financeiro, elas querem entrar, elas querem sair de São Paulo, ir até Florianópolis, 800 quilômetros de distância, passando por diversos tipos de trânsito de diferente. Passando por cidades do interior que tem cruzamentos que não tem boa sinalização. Com condições climáticas adversas, com um carro a 600 quilômetros por hora. Porque tu quer chegar rápido no objetivo. Tu quer chegar rápido naquele valor. Então tu tá tentando assumir um risco muito grande de tu morrer no meio do caminho. E por isso que a maioria das pessoas entram no mercado querendo ficar ricas. Porque elas estão, primeiro, insatisfeitas com o trabalho delas. Elas não gostam do que elas fazem. Elas não estão felizes com como elas usam o tempo delas, da vida delas. E elas querem resolver isso e selecionar alguma forma, encontrar alguma forma de solucionar o mais rápido possível essa dor dela. Cara, eu acredito que o Bitcoin pode mudar a vida de qualquer pessoa em 4 a 8 anos. E eu acho que 4 a 8 anos é bem razóvel. Porque, cara, imagina. De uma Copa do Mundo pra outra, tu pode ter uma condição de vida muito melhor. Só que as pessoas não querem esperar 4 anos pra isso. Elas não querem chegar do zero a... Não querem chegar em Florianópolis. Sair de São Paulo e chegar em Florianópolis em 4 anos. Elas querem chegar em Florianópolis no dia seguinte. Só que tu tem que plantar hoje, meu amigo. Essa revolução que tu tá passando, que nós estamos vivendo, ela é a oportunidade, é o bonde. É o cavalo ensineado passando na frente das pessoas fodidas. E o Bitcoin, ele por não ser emitido por um banco central estatal, controlado pelo governo, por pessoas incompetentes e controlado pelo livre mercado, porque é o mercado que vai determinar o preço dele futuro e a escassez e a demanda crescente dele, ele vai te dar a liberdade que tu precisa lá daqui a 4 anos. Basta, assim como tu tem confiança no teu dinheiro tradicional, no papel moeda, tu passar a entender que esse algoritmo, ele tem a capacidade, pois ele tem características de um dinheiro ideal. Quais são as características de um dinheiro ideal? Ele tem que ser seguro, não destrutível, não pode ser facilmente destruído, não pode ser facilmente replicável e duplicável, ou seja, clonado, fácil de portabilidade e estável. Qual é o grande problema do Bitcoin hoje? Para lidar com o emocional das pessoas? A instabilidade, a volatilidade. Então, o Bitcoin tem todas essas 5 características perfeitas, menos a estabilidade de preço. Ele é volátil. Porém, se você pegar, esticar o gráfico do Bitcoin no longo prazo e pegar os últimos 12 anos, tu vai ver que apesar das quedas de 80% no meio do caminho, ele sempre subiu. Teve queda? Tem quedas de 80% às vezes. E está relacionado ao quê? Geralmente acontece um ano após o halving, dois anos após o halving. Porque ele tem uma... Por quê? Porque acontece a escassez dele, então ele fica mais raro de um ano para o outro. Aí aumenta. Aí aumenta a demanda, a galera sabe. Porra, agora o preço dele vai ficar muito mais raro, porque agora os mineradores não vão ganhar mais 6.25 bitcoins na rede. Agora vai ser 3 bitcoins na rede. Vai ter menos gente minerando. Não, vai ter mais gente minerando, mas vai ter... Os mineradores vão estar lutando por 3 bitcoins, não por 6 bitcoins a cada 10 minutos. E aí as pessoas vão correr nisso, vão correr nisso, vão correr nisso. Então vai ter uma demanda absurda, vai ter aquele pump no preço, aquela alta muito forte. Aí todo mundo... Ai, minha tia está ficando bilionária, não sei o quê, pá, pá, pá. Vem, é tipo pirâmide financeira, né? O pessoal, vem, eu tenho uma ótima oportunidade, vem aqui, pá, pá, pá. E aí chega no ano seguinte, o mercado precisa ter uma compensação. Por quê? Porque muita gente fez muito lucro do ciclo passado, vai realizar na cabeça de quem está entrando. Então essa galera que tem mais dinheiro, eles vão vendendo a oferta que teve... A demanda que teve um pico muito grande, que levou o preço muito para cima. Vai ter mais oferta, porque essa galera lá detrás ficou muito rica. Eles acabam vendendo para realizar lucro, comprar yachts, putas e Lamborghinis. E aí o mercado cai 80%, e aqui nos 80% tem que entrar. E nós estamos aqui nos 80% no meio dessa live. Eu vejo para ele só estar se sonhando com Lamborghinis. Parece pica-pau. Pica-pau. Mas é daí que eu tirei. É daí que eu tirei. Eu uso esse meme nas minhas lives. 100 mil dólares. Mulheres, carros, mansões e yachts. É bem assim. E aí o cara... Cara, é exatamente isso. Então nós temos aquele momento dos putas Ferrari yates, que eu brinco, né? Que vai acontecer em 2025, provavelmente. Que é um período um pouco depois do halving. E em 2026 o mercado vai desabar de novo. 2026. É. Então a gente está no momento de desabar. Não, o momento está desabando. E agora é hora de entrar, velho. Porque agora... Vamos comprar. Vamos comprar. Lenny, vamos comprar. Vou quebrar até a mesa aqui. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar. Eu já estou com a mão na mão aqui. Vamos comprar do... A gente compra dele para ele não ter. Cara, eu... A gente tem que ter ele não. Ele não. Cara, eu tenho o meu celular. Eu comprei hoje com o meu P2P. É. Eu comprei hoje 100 mil reais. Metade Bitcoin e metade Ethereum. O que é Ethereum? E aí agora a gente vai falar de Ethereum. Antes de falar disso, peraí. Você falou uma coisa que eu queria perguntar, cara. Você falou de puta dos termos aí que você falou. Putas? Puta que tem puta aceitando Bitcoin? Deve ter, né? Está cheio de puta em Dubai que aceitou Bitcoin. Nossa, cara. O lance da guerra aí. O lance da guerra... A Rússia está usando Bitcoin ou não? Cara, com certeza eles vão comprar Bitcoin depois desse... Porque a Rússia é um dos países que mais comprou Bitcoin nos últimos anos aí. Hoje os dois países que mais tem a população que compra cripto é Estados Unidos e Nigéria. Lembrei do que eu ia falar. Vieram os pastores aqui e falaram. Você está ligado, né? Final dos tempos. Uma das profecias, o que é? É o dinheiro único. Uma moeda única que é um sinal do final dos tempos. Ou seja, todo mundo... Não, no final dos tempos é do jeito que a gente conhece. Não, pera lá. Estamos falando dos pastores. Não é do que a gente... Pode acreditar ou não, não é? É. Uma moeda mundial. Exato. Será que o Bitcoin será essa moeda? Sim. E o cara que criou é o anticristo? Não. Eu acho, hein? Como você pode falar? Ele não é o anticristo. Como você não sabe? Por quê? Ele está preocupado... Chamou o astral aqui junto com ele, né? Porque ele está preocupado em dar liberdade para as pessoas. Mas você não sabe o que eles falam do anticristo? Que ele vem com uma missão boa. Aparentemente, todo mundo vai gostar dele, não é? Vai ver todos os problemas, as guerras... Mas ele vai se revelar daqui a pouco. Então foda-se. Então vamos ver o anticristo mesmo. Mas como chama o cara? É o cara que você falou. O Satoshi Nakamoto. Aí ele abre aqui, tem o chifre, o... Pau na máquina. Pau na máquina. Eu sou o anticristo. Mas vocês não estão ricos, caralho. Exatamente. É, pensando bem... Pensando bem, né? Porra. É o anticristo. Pensando bem... Mas eu comprei Yates puta... Pelo menos eu vou ter Yates puta e Ferraris no inferno. Mas vou estar bem. Não, ainda tem a tribulação, são sete anos. Vai ter sete anos para gastar. Não, e olha... Ah, eu não acho que ele é anticristo. Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que ele trouxe uma... Não, mas já ouviu esse papo do anticristo? Já, mas eu acho uma grande notícia. Da marca da besta e tudo mais. Eu acho uma grande notícia. Porque eu acho que hoje o anticristo é o Estado. O Peter veio aqui, né? Falou muito sobre isso também. O anticristo para mim é o Estado. Tá ligado? O Peter Ancaps, né? Aham, sim. O Peter é foda. Ele também investe também... O Peter é fodástico. É o Estado, cara. Eu acho uma das piores coisas mesmo. E é uma coisa... Eu acho que o anticristo é o Estado. Mas você percebe? Por isso que eu te falei de ele querer controlar as cripto também. Porque o Estado quer mais controle. Mais controle. Os candidatos podem ver. Lula falou em controle. Vai, foda-se. O Bolsonaro vai querer mais controle. Os caras vão querer controlar tudo, cara. É, é que assim... Eu acho que enquanto a gente tem um mínimo de liberdade, a gente tem que usar ela. É. O máximo possível. E aí, por isso que eu acho que... Mas além da cripto, o que dá para a gente fazer? Ter liberdade... Sexo. Não, tu falou em relação a controle. A fugir do Estado. A fugir do Estado? Cara, procurar por um território que as pessoas pensem em ser mais libertades. Tipo, vai ter a Liberte Land lá, que fica perto. Acho que até da Ucrânia. Não sei se fica perto. Pô, o pessoal vai fazer um país em que vai aceitar Bitcoin. E é um território que o cara encontrou, que é um território neutro, que não tem... E eles querem criar um país completamente libertário, velho. Você pensou que louco isso, cara? É bem da hora. Procurem no YouTube aí. É? 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 É a Terra da Liberdade. Os caras encontraram um lugar em que o Estado não tem posse. É uma terra pequenininha assim, poucos quilômetros quadrados ali. Mas é uma terra que não tem bandeira de nada. Aí os caras criaram uma bandeira lá e falaram, esse aqui é o país da liberdade. O país que mais vai dar liberdade para a gente no futuro é a Suíça, né? É? Hoje a Suíça tem uma cidade, que acho que é a cidade de Lugano. Lugano. Que é a cidade que colocou o Bitcoin como moeda também principal. Junto com a deles. Junto com El Salvador, que é o país El Salvador, né? É. Então dentro da Suíça, em Lugano, a gente está falando de um país que não produz nada. E como é que eles são tão ricos? Tu já pensou nisso? Por causa dos bancos, né? Por que a Suíça é um país tão rico e ele não produz nada? Ele não produz chocolate, né? Não, mas ele tem só chocolate e canivete, pô. Leite. Ele sai esfaqueando. Eles fazem isso aqui. Comendo chocolate e esfaqueando. Acabou. Tu acha que o país vai ficar mais rico por vender canivete, mano? Tem o número limitado de canivete que pode se vender. Os caras têm o poder muito sobre o dinheiro. Exato, né? E quando tu estuda sobre dinheiro, ao invés de usar tempo pra ficar olhando vídeo de gatinho, TikTok ou Instagram e ficar rodando aquela merda A do infinito... Foi uma indireta pro capaquito. Tu lê, estuda... Não, mas ele tá à frente aqui. A galera que tá aqui, ele tá à frente. Vai ficar vendo os vídeos de dinheiro. Não, mas isso a minha mulher também. A minha mulher fica com o dedo assim, ó, deitada aqui, ó. Ela fica assim. É, cara? A minha mulher fica no TikTok e não vê. Aí eu falo assim, ó. Tu usa essa merda e fica no meu cu, mas não usa mais essa merda. Opa! Ok, ok, ok. Ok, ok. Os melhores amigos que eu tinha desde infância, eu chamava todo mundo de fofa. É porque a gente cresceu... Eu cresci na época do Hermes e Renato. Hoje o pessoal ia ser cancelado pra caralho. Então os caras faziam muita zoeira, assim, com gay e coisa na época, né? Hoje seria cancelar total. Só que desde criança, né? Eu vivi nesse ambiente e a gente falava... Fala fofa! Beleza! Tipo, pegava mais um gordinho satânico, assim. Tipo, um amigo meu mais gordinho. A gente falava, uou, cara, tu é uma fofa, hein? Fofinha bem gostosa. O cara falava... Tipo, a Peppa Pig, assim, sabe? Então a gente fazia assim, ó. Essas zoeiras e tal. E eu acabei pensando assim, cara. Se eu começar a ter pessoas que entendem a mensagem que eu quero dizer e elas acreditarem e entenderem nisso que eu tô falando... Ó, não sou um anticristo, tá? Esses papas aí, anticristo me fudeu, né? Mas, assim, um anticristo brasileiro, né? É. Mas daqui a pouco vai virar isso, né? Mas, na verdade, assim, se os caras confiar no meu trabalho e tal, e eles vão fazer o papel de meus amigos, porque são pessoas receptivas e respeitam as minhas ideias. Então eu vou chamar eles de fofas, porque todos os meus amigos, se fossem chamar, fala fofa, beleza? Ah, tá. Então, tipo, quando eu ligo o telefone, atendo, eu falo com o Vitão aqui, o Vitor. Fofa? O Vitor é o meu amigo. Fala fofa. Não, fala fofa. Sempre fofa. Ah, tá. Funciona pra homens e mulheres, né? Então, basicamente, eu utilizo esse termo de zoeira e a galera pegou, assim, né? O pessoal fala fofa. Porque daí é quase que a gente faz parte, assim, é quase um clube do bolinha, né? Quando a gente tá falando de fofa, a gente sabe, pô, esse cara investe em cripto e tal. Entendi. Só que eu sou um cara anti-cheatcoins, que é aquelas cripto que não servem pra bosta nenhuma. Ah, então. Tem uma pergunta ainda dentro do que a gente falou antes de falar das outras criptos? Deixa eu ver aqui. Bom, o... O fofa. Fala... Não, o Rogério Almeida... Você fechou o portão, fofa? Fechei, fechei. Consegui achar o controle. Nem precisava ter me chamado, né? Olha que louco, né? Olha. Ele dá umas de paquito, às vezes. Vai, vai. O Rogério Almeida tá perguntando sobre NFTS. É a mesma coisa? Ah, os NFTs. Pá, cara, se a gente falar do NFT agora, vai ser uma... Não, não. Vamos pra outra... Tem mais alguma coisa? Vamos então das outras criptos. E tem um... O Danilo tá perguntando sobre a ETH, que é... Ethereum. Ethereum. Eu queria entrar no Ethereum. Vamos lá. O Bitcoin foi o primeiro dinheiro descentralizado. O Ethereum, ele é o nosso primeiro sistema financeiro descentralizado. Então, veja bem o que eu falei. O que é um sistema financeiro? O Bitcoin é o primeiro sistema monetário descentralizado. Primeira moeda descentralizada. O Ethereum é o primeiro sistema financeiro descentralizado. O sistema financeiro descentralizado inclui dar a liberdade das pessoas que têm Ethereum de você poder emprestar dinheiro, fazer empréstimos, você emprestar dinheiro para o mercado e receber taxas de juros com isso, você ser um banqueiro, você poder, além de emprestar, você poder se alavancar no mercado, você também pode fazer stake, que é você dar fé para uma empresa e receber uma participação nessa empresa através de um token, por exemplo. Você poder estimular... O token, token e o token... Eu já vou te falar o que é o token. Só conheço o token lá dos Anéis lá. O token. E aí o que acontece? A gente tem, então, todo o sistema financeiro de empréstimos, o sistema de liquidez interbancária, o sistema de você trocar moedas, intercambial, dentro da rede Ethereum. A rede Ethereum é uma inovação à parte que surgiu em 2014, ela é uma altcoin. E a propriedade dela é não servir como uma moeda em si, mas como você poder desenvolver softwares descentralizados, aplicativos descentralizados, utilizando a mesma rede de computadores do Bitcoin, semelhante à rede do Bitcoin, e desenvolver aplicações lá dentro, descentralizadas. Então, por exemplo, você pode criar aplicativos que rodam em cima da rede Ethereum para você poder vender produtos, por exemplo, serviços e tudo mais. É bem complexo, tá? O que eu estou falando aqui, eu sei que as pessoas não vão entender bosta nenhuma. Mas é porque eu sei que é muito complexo. Menos o Paquito. Eu falo por mim, porque eu já era especialista em mercado cripto, eu aprendi isso em 2020 e eu apanhei bastante. Eu fiquei uns três meses consumindo esse tipo de conteúdo até entender super bem desse ambiente que eu estava fazendo. Mas, basicamente, uma das coisas que a economia, o capitalismo desenvolveu, foi a base dela, foi por causa que o banco, além de criar um ambiente seguro para armazenar valor, ele criou mercados. Então, ele pegava o dinheiro das pessoas e podia produzir, fazer empréstimo, dar capital para outras pessoas. Tipo assim, tem o cara A lá, o fulano A, ele está com o dinheiro parado. E ele não tem movimentação durante cinco anos, ele não está mexendo nesse dinheiro. Então, vamos pegar esse dinheiro que está parado e a gente empresta para uma pessoa que é empreendedora. E essa pessoa empreendedora usa o dinheiro do fulano A para desenvolver uma empresa e contratar pessoas. E quando ele devolver, ele paga de volta com juros. A gente repassa os juros para o fulano A, que estava com o dinheiro parado lá dentro com a gente. Ele e eu, que sou intermediário, que está fazendo esse tipo de serviço de emprestar para alguém, vou me beneficiar com isso. Então, o banco, ele se beneficia com os empréstimos. O ativo, o que ele ganha dinheiro, é com empréstimos. É com construção de dívida. Ele quer que mais pessoas tenham contas e mais pessoas produzam dívidas para pagar juros para eles. Basicamente é isso. Só que o Ethereum conseguiu replicar isso em um ambiente descentralizado. Nossa, mano. Porque você consegue criar um banco descentralizado que utiliza contratos inteligentes para executar empréstimos automatizados. Como é que funciona isso? Você tem um Bitcoin. Você pode pegar o seu Bitcoin, transformar o seu Bitcoin em um contrato, travar esse teu Bitcoin dentro de uma carteira. Esse contrato, ele vai ter a posse dessa carteira e ele vai transformar, ele vai segurar esse teu Bitcoin e ele vai te entregar de volta um token chamado WBitcoin. Agora a coisa começa a complicar. Se chama Rapid Bitcoin, que é Bitcoin congelado. Esse é o processo chamado tokenização. E esse é o processo ao qual nós estamos vivendo desde 2019 e que quem entra agora, vocês podem ter perdido a oportunidade lá em 2011, né? 2009, 2010, sei lá, com o Bitcoin a centavos. Só que o Ethereum, ele é a maior revolução que nós temos depois do Bitcoin, que ainda não explodiu financeiramente falando de valor, ainda não, e que vai tornar os próximos, muita gente multimilionária nos próximos 10 anos. por causa do processo de tokenização. O que é um token? É. Token é uma ficha de fliperama. É igual. Quando tu, nos anos 90, eu tô vendo fliperama aqui atrás, top demais. Pô, do caralho. Vem aqui jogar. Nossa. Coloca. Não, não, não. A gente faz umas baladas. A gente comprava, pegava dinheiro, ia no caixa e o cara dava uma ficha de fliperama. Qual é o valor da ficha? Sei lá, era um real, vai. Então, e o que é a ficha? É um token. Por quê? Porque ele representa um real. Ah, entendi. Só que ele só é usado especificamente para o fim de colocar dentro de uma máquina. É. Entendi. Entendeu? Entendi. No Ethereum, ele é usado para um contrato inteligente ser executado. Ao invés da máquina inteligente, vai ser um contrato. Então, eu peguei um Bitcoin, transformei em... Eu coloquei num token e ele vai... Não, tu mandou ele para a rede Ethereum o Bitcoin. Tá. E tu converteu ele em um token. Uma ficha que se chama WBTC. É o caixa lá do fliperama. É, como se fosse o caixa. Isso. E ele converteu numa fichinha... WBTC é que representa um BTC inteiro. Tá. E ele vai oscilar o preço dele igual o Bitcoin, certo? Certo. Só que tu tem a ficha que representa o Bitcoin. E o que que tu pode fazer se tu devolvesse? Ah, eu desisti de jogar o fliperama. Eu quero de volta meu real. Então, a pessoa vai aceitar a tua ficha, o teu token, e vai te devolver um real. Certo? Boa, boa. Isso é o processo de tokenização. Tu entendeu? Entendi. Você consegue converter as moedas do Bitcoin, por exemplo, ou outras moedas, em tokens entre travados na rede Ethereum. Só que tu não precisa fazer só com Bitcoin. É isso. Mudo junto, né? Tu pode fazer com ações brasileiras. Por exemplo, eu tenho um papel de uma ação brasileira da Petrobras. Tá. Eu posso, se eu achar um contrato inteligente, uma empresa que emite pra mim, que aceite ser o caixa, que pegue aquela ação brasileira, e me dê um token digital que representa aquela ação brasileira, eu estou exposto a Petrobras dentro do ambiente cripto. Por quê? Porque o ambiente cripto tem um contrato inteligente que aceita aquela ação, a propriedade daquela ação, e ela me dá uma ficha que representa essa propriedade. E quando eu quiser devolver essa minha propriedade, eu quero a minha propriedade original, eu quero a minha ação brasileira da Petrobras de volta, é só eu devolver o token pra ele. E ele me devolve. Que doido. Tu viu que mudou o jogo? Mudou pra caralho. E aí, o que vai acontecer com o Ethereum no futuro? Ele vai engolir todos os mercados. Todos os mercados. O que mais impressiona isso é o paquito T já inteiro nessa parada, cara? Então, ele... Cara, imagina tu poder vender um imóvel através de um token. O direito da propriedade de um imóvel. Então, por exemplo, tu tem a tua casa. Entendi. Minha casa vale um milhão de reais. Tá. Eu quero tokenizar a minha casa. Eu quero dar a propriedade que eu vou abrir mão e quem assegure isso é a blockchain, porque é a blockchain que vai assegurar publicamente isso. A blockchain, ela é uma base de dados que ela assegura que você está abrindo mão dessa propriedade de dados e está passando a propriedade para outra pessoa. E que você aceita isso e o outro aceita também. E publicamente isso está sendo feito. Então, ele não tem como alguém se interferir no MEI. Não tem intermediário. O que vai acontecer no futuro? Vai acabar os cartórios. Por quê? Porque todo mundo vai tokenizar os seus ativos e vai trocar. Eu quero trocar um token de uma Volvo XC60 que custa 400 mil reais e eu vou trocar por um apartamento de 400 mil reais por um token. Quando eu trocar, eu vou ter que passar meu carro para outra pessoa e o cara vai passar a propriedade para mim. Simples assim. Então, o processo de tokenização é você transformar a tua propriedade em uma ficha digital. Então, o token é a ficha digital de alguma propriedade específica. Então, no caso do token WBTC, ele significa a propriedade de um Bitcoin dentro da rede Ethereum. Entendi. E aí você pode usar isso para colocar um WBTC dentro de um cofre digital de contrato inteligente para você pedir empréstimo para o contrato inteligente. E o contrato inteligente ele vai te dar 80% do valor total do BTC em dólares. Então, você pode travar dentro de um cofre digital um Bitcoin inteiro. Um Bitcoin inteiro, vamos dizer que está 100 mil reais, não é o preço atual, mas está 100 mil reais só para facilitar o exemplo. Tu colocou no cofre digital, o cofre digital vai te dizer, beleza, tu deixou uma propriedade de um Bitcoin inteiro aqui. Então, tu pode agora me dar, eu posso te dar 80 mil reais, que é 80% do valor desse um Bitcoin que custou 100 mil reais. e aí você está fazendo uma replicação do sistema financeiro tradicional em um ambiente descentralizado, digital e sem fronteiras. E aí, tu vai absorver todo o mercado. Por quê? Porque agora as empresas de clubes de futebol estão tokenizando os seus jogadores, o seu clube. Ah, tu é torcedor? Ah, tu pode investir com a gente. Basta tu comprar um pedaço de fração da propriedade do clube, a gente pode fazer um token que representa 15%, a gente pode fazer 100 mil tokens para 100 mil torcedores que equivalem a 15% da propriedade do clube. Entendi. E aí, tu pode vender esses tokens para os torcedores e os torcedores fazerem parte do teu clube. Se o clube tiver um lucro final no determinado período de tempo com o lucro, ele pode dividir 15% para os sócios torcedores. E é isso que as empresas estão fazendo. Por isso que tu está vendo o token do Cruzeiro, o token do Inter, que está clareando melhor para ti agora. É muito difícil eu conseguir explicar em uma hora tudo sobre isso. De tudo isso, a única coisa que eu não entendo é como o Paquito teve essa sacada de comprar essa coisa um ano antes. É porque ele é um jovem pagão. Explica para a gente quem te falou para fazer isso, como você viu o canal dele, o que foi? Cara, acho que o que me fez assim mesmo ir comprar foi o Rafael Lima. Ah, que veio aqui também. É um libertário também, né? É, eu gosto pra caramba do canal dele. Comecei a assistir o canal dele e aí eu falei puta, eu preciso fazer isso aí. E ele veio aqui faz um ano e a gente não... É... Vocês não precisam se perder nesse tempo já. Vamos recuperar isso. Acontece que vocês vão ter a mesma chance de eu ter entrado quando ele veio, porque a gente está no mesmo preço do ano passado. Ah, no fundo do ano passado é o mesmo preço que a gente está. boa, boa. Então o preço subiu, mas ele voltou. Mas a gente não falou das outras moedas, né? Você falou... Tem o Bitcoin que é a mais famosa e as outras. Aí o Elon Musk fala de uma e sobe o preço. Aí tem as mimicos. Eu posso inventar uma? Isso. Pode. Pode inventar a filela token. Tu pode fazer tipo assim, ah, eu quero que os meus fãs, minha base de fãs aqui, um milhão de pessoas tenham participação nos lucros da inteligência limitada. Tu pode emitir 200 mil tokens ou um milhão de tokens que representam a propriedade de 10% do teu negócio. Entendi. E aí você vai conseguir de uma forma engajar a tua comunidade porque eles vão querer te ajudar a crescer para eles terem mais lucro no final, distribuído no final do ano contigo. Então tu pode fazer isso. Pode fazer o Vilela token para isso. Com esse objetivo. Mas e as outras moedas? Qual foi o lance? São cópias do Bitcoin? Aí todas as outras abaixo delas são ou cópia do Bitcoin ou cópia do Ethereum que tentam solucionar os problemas do Ethereum. Tem problemas? O Ethereum tem problema porque são tecnologias extremamente novas e no caso do Ethereum existe uma coisa chamada trilema. Então você faz um triângulo, né? Sim, vem com essa palavra agora, com certeza. O trilema é o seguinte, o trilema é assim. Não é? O trilema é a pirâmide, é um triângulo na verdade. O trilema é o seguinte, o que é um dilema? É você estar em dúvida entre duas coisas. E o que é um trilema? Duvida entre três coisas? Não. Tem que escolher entre três coisas. Você vai escolher duas e vai abdicar de uma. Ah, tá. Ou você pode escolher uma e abdicar de duas ou abdicar de duas e escolher uma. Tanto faz. Tá. É um trilema. Entendi. Então no caso da blockchain, do Bitcoin, a tecnologia, ela chegou num ponto de trilema, que é o seguinte. Depois eu quero saber o que é blockchain. A tecnologia, quando surgiu o Bitcoin e as criptos, ela não tinha uma estrutura ainda para conseguir entregar três coisas, que é velocidade, escalabilidade, velocidade, escalabilidade, o que mais mesmo, Victor? Agora eu não estou lembrando. E segurança. Às vezes eu tenho que... Também é porque é muita informação. Velocidade... Velocidade. É de ser rápida. Que é a velocidade de transação. Então, por exemplo, um cartão de crédito faz 40 transações por segundo. O Ethereum faz 15 transações por segundo. É bem mais lento. Porque uma faz 40 mil transações por segundo. E outra 15. O Ethereum faz 15. Então, se você tem muitas transações, a rede não funciona tão bem. A escalabilidade, então, ela é a capacidade do ativo ser movimentado por muitas pessoas ao mesmo tempo. E a segurança é o quão segura é essa rede. Se ela pode ser atacada, violada e tudo mais. Então, o que acontece? Para você ter mais segurança, você fortalece a escalabilidade. Aliás, para você ter mais segurança, você fortalece a escalabilidade, mas abre mão de uma coisa, porque você está no trilema. Você tem que escolher entre segurança e escalabilidade e abdicar, por exemplo, da velocidade. É que eu acho que a velocidade e a escalabilidade é a mesma coisa. Ah, descentralização. É, eu sabia que tinha uma coisa errada. A descentralização. Então, por exemplo, perdão, tá, pessoal? O trilema, das criptos é descentralização, velocidade e escalabilidade, no caso, né? Velocidade ou escalabilidade e segurança. Então, quanto mais centralizado, se você tem centralizado, então você enfraquece a descentralização, você vai ter mais velocidade e mais escalabilidade. No caso do Ethereum, ele escolheu ter mais descentralização, permitir que as pessoas tenham o poder do seu dinheiro, tal como acontece com o Bitcoin, e escolheu segurança para não ser hackeada, para a rede não ficar vulnerável. Só que ele abriu mão da velocidade. Ah, tá. Porque a forma do sistema de mineração do Bitcoin... É impossível ter as três. É, a forma da mineração do Bitcoin, hoje, até recentemente, era impossível. Agora existem soluções como Light Network, que mais gente, nessa live, não dá para falar. Porque se a gente falar de Light Network, o cara vai muito longe. É mesmo? Cara, é muito complexo. Porque a galera já está fritando o cerebelo agora. Já está, galera. O cerebelo está assando já, né? Os caras fumando maconha e viajando também. Falando, nossa, velho. É que eu estou tentando resumir... Tô aqui em chão dos anéis, moedas e porra. Cara, eu estou tentando resumir uma coisa. Cara, esse trabalho que eu faço é muito difícil, porque eu tento traduzir uma coisa que é... É totalmente nova. complexo de uma forma muito fácil para as pessoas conseguirem digerir. Que nem eu te falei, as coisas complexas as pessoas têm preguiça de ir atrás. Mas são as coisas que dão liberdade para a pessoa, né? Por isso que o cara mais sábio, geralmente, é aquele cara que pode escolher ser mais rico ou não. E aí, o que acontece, né? Algumas criptomoedas, elas focam mais no quê? Na centralização e elas têm mais velocidade. Então, tipo, a Solana, ela é um pouquinho mais centralizada que o Ethereum, por exemplo. Ela tem menos nós de rede, menos mineradores para transacionar. Ela tem... As pessoas que têm propriedade da Solana têm mais pessoas com propriedade da Solana do que... Que têm a posse das primeiras Solanas do que ser um troço mais justo, mais distribuído. Mas ela abriu mão disso para ser mais rápida. E aí, ao mesmo tempo, ela afeta na segurança porque ela é muito rápida e as pessoas podem fazer transação que nem Pix, assim. Como se eu fosse mandar de um centavo para mim mesmo o tempo todo de uma conta para outra até eu conseguir travar todo o sistema. Então, tem muitos hackers que testam a segurança dessas blockchains. Então, a Solana, por exemplo, travou três vezes por esse motivo. Porque eles colocaram um hackerzinho e colocou lá Ah, eu vou transacionar para mim várias transações por segundo do ponto A ponto B e congelou a rede por oito horas. Então, para um sistema financeiro global ficar oito horas parado, a Solana não vai valer a pena. O Ethereum não roda isso por quê? Porque o Ethereum ele faz as 15 transações por segundo e ele coloca as transações em fila quando passa de 15. E aí, quem paga mais passa primeiro na fila e é transacionado primeiro. Então, por exemplo, eu quero transacionar eu vou dar só um exemplo, tá? 100 Eternos, eu, Augusto, quero transacionar 100 Eternos para ti, Vila. E aí, a rede está congestionada. Tem muita gente que está tentando transacionar ao mesmo tempo que tu. Que eu e tu. Aí, para eu passar à frente das transações dos outros, eu tenho que ver qual é a taxa de transação do cara que está pagando no primeiro da fila e eu tenho que dar um lance maior. E aí, se eu der um lance maior, ele vai passar. Isso funcionava até então, até o ano passado, quando o Ethereum teve uma atualização importante de queima de tokens que mudou essa estrutura, que eu também não vou ir a fundo nisso, mas para quem quiser se especializar, né? Mas o segredo é básico, né? Tu quer melhorar qualquer pessoa, qualquer qualidade da vida de pessoa, de qualquer pessoa brasileira, qualquer pessoa mesmo, é estabelecer uma compra semanal de Bitcoin e Ethereum. 50% Bitcoin, 50% Ethereum, toda semana, uma vez por semana, durante oito anos. Ethereum está no mesmo nível do Bitcoin, porque eu imaginei que... Não, ele está no nível maior. Hoje em dia, para mim, ele vai estar no nível maior. Por quê? Porque ele tem capacidade de absorver mercados. O Bitcoin tem capacidade de ser adotado cada vez mais como moeda. É. Decentralizada. Mas o Ethereum e reserva de valor. Ah, isso é uma propriedade importante para uma moeda boa. É ela ter a capacidade de ser uma reserva de valor. O que é reserva de valor? Que é a capacidade de passar os anos e ela ou valer a mesma coisa do que há 10 anos antes ou mais. Então, o Bitcoin é muito superior à moeda estatal nisso também. Então, o que acontece? O único, o único, se você aprender a lidar com a volatilidade do Bitcoin, você se torna um homem livre. Por quê? Porque você vai ter o melhor dinheiro criado pela humanidade. porque ele tem todas as características de uma moeda perfeita, exceto que ele tem a volatilidade. E não é exceto porque ele tem a volatilidade. A volatilidade, ela permite que pessoas que têm menos dinheiro entrem no bonde mais tarde. Tipo, vocês perderam o bonde no ano passado? Não tem problema. Ela subiu muito? Subiu. Só que ela voltou para o mesmo preço do ano passado. Só que daqui a dois anos ela não vai estar no mesmo preço de hoje. Entendi. Ela vai estar muito mais cara. Então a volatilidade, se você ressignificar o teu pensamento, você percebe que ela é uma oportunidade que ela te dá a oportunidade de entrar de novo mais cedo. No horizonte de evento. No horizonte de evento. E as outras... E aí... O quê? As outras criptos aí? E aí as outras criptos é o seguinte. Fala o nome de algumas aí. Tipo assim, as outras criptos são várias que querem tentar solucionar esse problema do trilema, que é tentar entregar uma blockchain rápida descentralizada e segura. Quanto mais ela conseguir ter um equilíbrio desse trilema e mais ela conseguir ter um equilíbrio entre essas três pontas, não ser nem a ser mais apta, nem a mais segura e nem a mais descentralizada, mas ela conseguir entregar o híbrido disso tudo, ela vai provavelmente ser uma moeda mais eficiente que as outras. E eu acho que o Ethereum hoje é a principal dessas. Mas e as outras que a gente escuta? Aquela do Elon Musk que ele fez com a banda? do Dogecoin. O Dogecoin foi uma meme coin. Um cara, ele duvidava da capacidade do Bitcoin se tornar uma moeda mundial. E aí ele fez uma piada lá em 2011, 2012. Ele criou um... Ele copiou Ctrl-C, Ctrl-V o protocolo do Bitcoin e mudou uma coisa da mineração que é ele vai ter emissão infinita de tokens, de moedas, ao longo do tempo. E ele colocou tipo um... Que trilhão? Não, um quadrilhão? Agora não lembro. Um trilhão de tokens. E aí o Elon Musk gostou dessa Dogecoin, da proposta do Dogecoin, né? De ser uma piada do Bitcoin porque ele não gostava do Bitcoin supostamente falando. Ele falava no Twitter que ele não gostava do Bitcoin, que ele achava uma zoeira, uma piada e tal. E aí ele adentrou o mundo cripto pela Dogecoin pelo que eu entendi. Ele começou a entender o mercado cripto e aí ele usou a influência dele e na influência dele ele tem 40 milhões de cacetadas de seguidores do Twitter só no Twitter, né? E ele falou ah, ele postou uma foto de um cachorro que é o cachorro da Dogecoin. E aí os seguidores que seram 40 milhões de pessoas, né? Começaram a comprar Dogecoin. E a moeda subiu muito forte temporariamente. Porém, ela tem uma emissão infinita de moedas. E a proposta dela é ser uma piada mesmo. Ah, ela não é prática. Uma zoeira. Só que daí ela começou a criar uma comunidade em volta desse entendimento, né? Ah, é a moeda do Elon Musk, né? Tanto que tu falou. Exato. Tu não tava por dentro do mercado do Crito, mas tu já sabia que ele falou sobre a Dogecoin. É tipo, é incrível assim o poder da influência do cara. Então, ele simplesmente pumpou a moeda pela influência dele. Porque ele não precisa ter muito dinheiro para aquele ativo subir violentamente porque ele tinha um tamanho de mercado pequeno. Entendi. E aí começou a Shiba. Aí ele começou a mostrar, ele mostrou uma, criaram um token Shiba. Os caras que criaram o token Shiba começaram a mandar tokens Shiba para várias pessoas influentes do mercado, tipo, o criador do Ethereum, não é dono do Ethereum, perdão, é criador do Ethereum, porque o Ethereum não tem dono. O criador do Ethereum é um russo chamado Vitalik Buterin, foi o criador do Ethereum, né? Com essa proposta e tal, de tokenização e construção de apps. Ele recebeu na carteira dele, os caras mandaram esses tokens Shiba para ele de presente. e aí eles fizeram uma campanha, ó, Elon Musk tem Shiba, o Vitalik Buterin tem Shiba, não sei quem mais tem Shiba, porque eles mandaram os tokens Shiba para esses caras. E o Elon Musk recebeu esse presente, eu acho, e ele postou no Twitter uma foto do cachorro Shiba, da raça Shiba, né? E aí pumpou o projeto Shiba. Porra. E aí eu percebi, cara, esse cara está fazendo muita grana, pumpando projetos menores e criando uma comunidade de alucinados, idiotas em volta. Mas você não entra numa dessas? Hã? Você não entra numa dessas? Não, eu não entrei. Assim, eu compraria para especular? Compraria para especular. Mas é uma comunidade de idiotas. É uma comunidade de um bando de idiotas. Eu só tenho uma pergunta para fazer, então. Porque os caras compram porque o cara falou, velho, do negócio. Eles não estudaram. Quando rolou esse bagulho do Elon Musk, eu comprei Dogecoin, eu comprei tipo uns 50 contos. Então está comprovado que é uma comunidade... Não, mas eu comprei antes. Eu sabia que ele ia falar dela. Como você sabia? Porque já tinha... Informações privilegiadas, hein? Não, tinham falado que ele ia fazer um discurso sobre ela. Aí eu comprei tipo uns 50 reais. Ah, foi espertão. Ele especulou. Mas na verdade então foi idiota, foi especulativo. É, aí eu lucrei tipo uns 13 reais. E está valendo quanto? Não, depois eu vendi. Não, mas quando eu falo comunidade de idiotas é que eu falo assim, tem pessoas que acham que isso é um novo Bitcoin e os caras compram achando que é um Bitcoin. E aí compra, coloca dinheiro pra caramba. Que é o projeto do Elon Musk. Ele nem sabe que o projeto não é do Elon Musk. É. Tu entendeu? Então é uma comunidade irracional. Irracional. Que quer aproveitar aquela riqueza. É aquela galera que quer andar de São Paulo até Floripa a 800 quilômetros. É, quer ganhar dinheiro rápido e fácil. É isso. É um grupo mundial de pessoas com esse pensamento de curto prazo. Entendi. Então eu especularia nela sim porque talvez um dia no futuro o Elon Musk fale dela ela continue caindo você compra um fundo bom ele fala essa merda pumpa de novo por uma semana vai ter um alto retorno. Então pra especular com um valor mínimo beleza. Agora tem gente que colocou o valor de uma vida inteira no aquilo ali. Para. Que é até vai chorar. Ele falou assim para. Não, eu não coloquei não, mas tem gente que fez isso mesmo? Lógico. Tem gente que é completamente irracional tem gente que olha assim vai do Elon Musk o troço subiu mil por cento em uma semana beleza. Para quem sabe que aquilo ali é uma grande idiotice e está só usando como especulação que nem o Paquito falou ótimo mas para quem acha que aquilo ali é um bitcoin e colocou a reserva financeira de uma vida inteira naquela merda esse cara vai perder tudo que ele tem meu. Porque ele vai dar liquidez para os caras que sabem o que estão fazendo. O mercado é assim. Entendi. Então o ideal tipo assim eu desisti de político já tá ligado? Eu já não acredito mais que a solução é ter alguém governante um líder que leve nós a prosperidade. Eu acredito que as pessoas tem que se desenvolver plenamente e elas ter a autorresponsabilidade de ser as melhores pessoas que elas podem ser no conhecimento geral para o benefício de todos. Entendi. Porque se tu pensa como um brasileiro e tu continuar pensando como um brasileiro que o brasileiro médio é TikToker Big Brother é isso. A vida dele gira em torno de ser feliz ser feliz sexta-feira de noite ficar triste domingo de noite assiste Big Brother transa pouco porque nós estamos na geração que a gente trabalha muito mais do que nossos pais então a gente transa muito menos que nossos pais por exemplo Fale por você É Não, tu não transa Tu tem uma cara de virjão de 40 anos sério mesmo Tu não vem com esse papo Obrigado pelos 40 anos Eu sei a realidade Eu sei a realidade Não, a realidade é essa Cara, vai e pega um Uber aí Converse com o cara do Uber O cara do Uber trabalha a 14 horas por dia 14 horas Ah, eu tenho mulher e filho Claro Mas cara, o cara transa uma vez por semana uma vez a cada mês uma vez a cada 3 meses Essa é a realidade Tem uma piada do Patrick Maia que veio ontem que é muito boa Já viu essa? Do Uber Que ele chega pro Uber e fala assim Putz, você tá no Uber Fala à toa Mas cara, com a grana que você ganha dá pra dá pra sustentar filhos Fala, dá cara com o Uber eu sustento tranquilamente um filho, cara Fala, que bom Pro problema é que eu tenho cinco filhos Exatamente Cara, e eu e eu tô perdendo muito a questão de dar valor pro dinheiro convencional É mesmo? Muito, muito Eu fui pro Egito em novembro do ano passado Eu fiz uma fiz um passeio de balão e eu desci de balão e eu tava com cem reais em dinheiros egípcios que eram mil libras oitocentos libras egípcios eu agora não lembro quantas libras eram se eram quatrocentos libras não lembro aí façam uma conversão em casa quatrocentos esfins acho que eram quatrocentos libras egípcios e aí eu, cara nunca vou esquecer o povo egípcio ele é mais pobre que o brasileiro mas você se sente mais seguro do que morando no Brasil por quê? Porque eles não assaltam roubam pessoas no meio da rua lá que nem aqui aqui tu tira o celular no meio da avenida o pessoal sai não é muito boa por quê? porque tu roubou cortou a mão ah tá por isso mas por que que não bota aqui? corta a mãozinha uns dois, três e acabou 90% não vai me roubar celular na avenida paulista é enfim isso aí é tema pra outra discussão aí o que acontece? o cancelado da semana né? não gente isso é brincadeira tá? não vão querer cortar a mão porque aí tem aquela discussão pobre nunca vai ser cortado a mão vai ser cortado só dos mais pobres porque os mais pobres vão ter direito advogado e tal é aí tem aquela conversa de coetadismo inacreditável mas tem que fazer né essa explicação é tem que fazer é uma zoeira eu nasci nos anos 90 da zoeira tinha Armisenato lá cortando mão dos chineses lá a zoeira zoeira tem esse tem tem um vídeo muito engraçado do Kotoko procurei no Armisenato como que é? o cara ele bota os bracinhos curtinhos assim ó e eles fazem uma dublagem chinesa brasileira é muito engraçado e eles falam assim Kotoko a mulher fala assim é muito engraçado não lembro disso e o cara corta o braço do cara é muito engraçado tem um do tem um famoso do do em busca do calice sagrado do Monty Python já viu aquele muito foda viu o cavaleiro você não é de nada ele corta um braço continue vem aqui lutando aí corta outro você não é nada aí corta uma perna a outra e ele o cara virou um Kotoko vem você é um covarde não sei o que cara Armisenato é fodado mas tem um da tem aquele da aquele como é que não dá até trairagem como é que não é a mãe do bossa a mãe do bossa do bossa a mãe do bossa cara é muito boa aquele troço mas enfim aí lá no Egito eu desci do balão e aí chegou uma criança e eu falei com um burro um burrinho branco assim bonito pra caralho burrinho burrinho branco não burrinho cinza bem tradicional eu falei pô que massa eu vou tirar uma foto com o burrinho ele assim tu tirou a foto dele tu vai ter que me dar dinheiro ah eu falei tá então tá eu dei tipo cem cara quando eu dei os cem reais pra ele as outras crianças começaram a correr até o moleque e eles começaram a querer trucidar o dinheiro despedaçar o dinheiro pra pegar pedaços de dinheiro aí eu penso assim cara o nível que o estado consegue fazer você se tornar escravo de um papel é aí eu comecei assim bom foda-se cheguei aí a gente tava ontem no Uber né Uber contando da história da dificuldade da gasolina papapá minha filha vai fazer aniversário eu falei velho eu vou dar um presente pra tua filha mandei 500 pix 500 reais em pix pra ele ele fez a corrida mandei 500 pix compra pra tua filha o presente de aniversário e assiste o Vilela amanhã que a gente vai no podcast eu falei assim eu falei ainda assim mas eu até nem ia falar sobre isso mas eu falei assim eu fiz isso porque eu cada vez menos tenho dado valor ao dinheiro de moeda papel ou pix como nós podemos estar utilizando e eu acho que isso pode fazer uma diferença e faz diferença muito grande porque as pessoas sabem que elas são escravas desse papel moeda mas no momento que elas perceberem evoluírem o pensamento ao nível que eu já estou e que muitos libertários estão e eu nem sou libertário assim eu sou mais liberal mas cara isso vai dar uma liberdade pros brasileiros que tu não tem ideia a gente não precisa atingir 90% dos brasileiros se a gente atingir tipo 10% dos brasileiros dentro dos 10% dos brasileiros a gente vai conseguir já impactar pessoas que vão ter o mesmo pensamento que eu que já vão conseguir ajudar essas outras pessoas então por exemplo assim hoje o que me sobra assim o que sobra eu dou eu acabo doando muito dinheiro que nem ali da Bahia agora recentemente foi um dos que eu mais ajudei eu não sei nem se eu mandei pro pique certo na verdade se foi pra golpista ou não mas eu espero que não mas aí o que acontece indicaram lá o pix do governo lá uma pessoa de confiança minha beleza investi tal e ajudei e aí eu penso assim cara eu acho que se eu encontrar outras pessoas que comecem a refletir que não deem mais tanto valor elas não vão ficar tão apegadas ao dinheiro que as pessoas mais imediatistas estão precisando nessa necessidade elas vão ajudar as pessoas e aí se eu conseguir criar uma cultura nesse pensamento eu vou conseguir ajudar a população brasileira a ficar mais rica sem necessariamente depender da confiança de um político ou de um líder entendeu então eu acho que a mudança ela vive dentro de nós ela não vive na terceirização de uma pessoa ou de um líder e aí nesse pensamento que eu quis chegar nessa conclusão eu cheguei quando eu dei o dinheiro pro moleque eu vi que ele tá ele tá infiltrado no modelo do Estado e aquele Estado lá depois do que eles caçaram não era o Morabá que era o do Egito lá que era o putz o cara que tava no poder do Egito lá muitos anos e aí entrou os caras do Exército né entrou um governo mais autoritário assim melhorou muito mesmo sendo mais assim menos ditatorial e mais autoritário foi tá e melhorou muito assim porque lá o Estado é um pouco mais forte mas melhorou um pouco a vida deles melhorou um pouco e eu percebi cara que acho que foi a Revolução Árabe né ali que aconteceu foi a Revolução Árabe e aí basicamente eu percebi assim cara as pessoas ainda elas dão muito valor ao papel moeda e tipo pouco valor para as pessoas em volta então tipo a gente tá numa a gente a gente com com essa ferramenta nova do sistema monetário distribuído que nós temos e o sistema financeiro descentralizado da rede Ethereum a gente pode dar liberdade do dinheiro para as pessoas com as pessoas entender isso e os países que mais vão se beneficiar vão ser subdesenvolvidos os países que mais vão se beneficiar com as criptos são o Brasil e os países africanos em geral e os países sul-americanos que sai dessa porque eles saem eles conseguem sair do Estado um pouco eles conseguem desinchar o poder do Estado tu entendeu? entendi então assim cara é uma coisa muito louca assim porque eu pensei assim cara a mudança ela vive em nós ela não vive num cara específico num líder específico ela vive dentro de nós e aí pra gente mudar não é aquele clássico ah só a educação não é a forma de pensar tipo a filosofia mesmo de vida sabe não tem um nome específico pra isso mas eu percebi assim cara quanto mais eu me envolvi com o mercado cripto menos eu dou valor pro dinheiro estatal menos o poder do estatal pra mim faz menos diferença e faz mais diferença pros outros e pra aqueles que tá fazendo mais diferença eu tô ajudando entendi com o que eu posso né então isso é muito legal cara é uma expansão de 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 pensamento absoluto assim sabe é e cara eu daqui a dois dias vai vir o Fernando Urich né cara por favor mostrar daquela mente dele porque ele é um cara que trouxe muita sabedoria pra nós assim aqui no Brasil ele foi um cara que foi o primeiro escritor de livro sobre bitcoin acho que em 2013 assim bitcoin tava bem barato e tal o cara ele é um administrador muito bem economista ele não é um economista tá por formação ele é um administrador mas ele se especializou em economia e o cara manja demais e eu acho que ele pode ser um excelente complemento com aquilo que eu tô falando porque talvez a percepção dele seja ainda mais macro porque ele manja muito mais de macroeconomia do que eu por exemplo assuntos por exemplo a influência das criptos em relação ali a guerra é uma pergunta bem interessante pra ele que até eu inclusive tô querendo saber como é que vai ser iremos fazer essa pergunta exatamente saúde desde ontem aquele ar-condicionado bombando né bombando né atchim manda aí Leni deixa eu ler um superchat aqui que o Alex Hugo Nagatomi mandou pra gente que é o seguinte você inventou esse nome certeza é sério Nagatomi ele fala aqui quem quiser negociar criptomoedas de forma fácil com suporte especializado venham para Forte Exchange damos toda a atenção aos nossos clientes porra nenhuma o que? não tem que saber se ela é uma corretora verdadeira Forte Exchange é Forte Exchange não conheço não conheço cuidado é vamos pesquisar sempre tem que pesquisar pessoal mercado cripto pesquisem tudo não sei se essa é idônea ou não não sei a gente não tá falando que é idônea ou não só pesquisar mas eu quero falar um pouquinho já vou encaixar isso aí então pesquisem aí veja isso aí Doni não sei nunca vi essa corretora tá pessoal então não sei se ela é boa ou não eu não posso ser injusto de falar que ela não é e nem que é mas cuidem uma coisa vão sempre foquem sempre em ambientes que você conhece muito bem e que tem bastante nome porque no mercado cripto já aconteceu várias corretoras de quebrar e sumir com os fundos dos clientes e já aconteceu com vários golpes de pessoas terceirizar a responsabilidade então as pessoas aqui no Brasil elas se aproveitam da fragilidade das pessoas serem extremamente humildes e o nosso país ficar cada vez mais pobre a cada quatro anos com a nossa moeda e nossas decisões políticas e econômicas e basicamente os golpistas eles usam por exemplo do meu nome pra tentar atrair vítimas pra tentar prometer investimentos cara no Brasil qualquer pessoa que te promete usar o teu dinheiro para rentabilizar o teu dinheiro com uma promessa de você dar criptomoedas pra ele fuja criptomoedas é propriedade individual de cada pessoa dentro da sua própria carteira a corretora você até pode utilizar uma corretora específica sempre saque da corretora aquela reserva que você vai guardar pro longo prazo porque a corretora ela quer ser um ambiente intermediário pra ela receber como taxas ela vai ganhar igual um banco se você ficar usando fazendo day trade você compra aqueles cursos bosta de day trade você fica tentando ir de 0 a 800 km por hora rápido até Florianópolis naquele exemplo que a gente tava falando se você quer fazer day trade fazer dinheiro rápido você vai perder todo o seu dinheiro dentro da corretora porque a corretora quer o maior número de traders possíveis pra fazer negociações para perder dinheiro para nas taxas ganhar muito dinheiro e pra possivelmente mexer com a sua ganância e a sua vontade de você resolver o problema da sua vida o mais rápido possível então foque no bom o que é focar no bom compre bons ativos bem fundamentados aos poucos uma vez por semana e armazene eles durante 4 anos e me agradeça depois por quê? porque aqui no Brasil é uma sacanagem eles anunciarem ferramentas de terceirizar o investimento e prometer ah se tu mandar o dinheiro pra nós eu vou te pagar 10% garantido por mês não vai acontecer tu vai perder todo o teu dinheiro tu não vai ganhar 10% por mês ah mas tem como ganhar tem como ganhar no mercado tem por 15 dias a 3 meses tu consegue acertar algumas operações de trade que tu consegue bater o mercado ser mais lucrativo que o mercado mas no longo prazo tu vai perder todo o teu capital por quê? porque você não tem preparo emocional para lidar com a volatilidade esse é o primeiro ponto e segundo porque essas ferramentas elas servem para arrancar toda a liquidez do mercado para elas para si é como se fosse quase não casas de cassino é diferente da casa de cassino mas tu sabe que o cassino ele tem ele joga a favor da probabilidade do cassino então vai ter alguns vencedores mas 90% do tempo vai ser a casa vai ganhar matematicamente a todas as máquinas elas estão programadas para dar lucro para 10% dos jogadores e 90% por exemplo estou dando um chute 90% para casa no mercado de alavancagem mercado de corretora que quer induzir você a ficar movimentando o teu dinheiro quanto mais movimentar o seu dinheiro mais você estará vendendo a alma para o diabo que é mais ela vai ficar tirando pedacinhos da tua alma você vai ficar sem energia você vai brigar com a tua família com a tua esposa para fazer trade você vai perder dinheiro nas taxas você vai perder dinheiro se a corretora for hackeada existia uma cripto em 2018 que eu comprei chamada Rayblox ela era para ser o Bitcoin 3.0 era para ser o novo Bitcoin e muita gente do mercado comprou ela com essa expectativa existe um lugar no mundo que é mais corrupto que o Brasil a Itália e tinha uma corretora italiana chamada BitGrow e eu investi 25 mil reais que era tudo que eu tinha na época nessa Rayblox que era o novo Bitcoin em dois meses o cara alegou que a corretora foi hackeada ele fechou a corretora e ficou com o fundo de todo mundo porque nas criptos quem tem a chave privada tem a posse das moedas então se a corretora quebrar por qualquer motivo que seja você fica zero dinheiro porque não existe nenhum tipo de fundo garantidor de crédito para te dar dinheiro de volta porque quem está com o dinheiro na chave privada é a corretora então a maior cagada do mundo é você investir para o longo prazo deixar dinheiro dentro da corretora no mercado cripto porque não tem fundo garantidor de crédito e se ela quebrar ou alegar que quebrou porque já aconteceu quem é que vai conseguir recuperar o saldo isso aí se a chave privada o governo pode prender o cara prender o dono da corretora aí geralmente as leis são meio levianas para essas coisas essas coisas financeiras depois de uns 5 anos o cara consegue sair e o cara vai estar com as criptos em alguma carteira que só ele sabe achar a privada o dono da corretora e aí né então existem corretoras legais existem mas estude-se a corretora por exemplo assim a gente nunca sabe se o cara pode mandar um super chat para anunciar a publicidade de uma corretora golpista ou de uma corretora fiel o lance é sempre pesquisar então no mercado cripto tem que ficar ligado nisso tu não pode entrar em qualquer corretora não sei não posso ser injusto com essa corretora ou com outra corretora mas tu tem que analisar o que essa corretora está prometendo se ela de fato é uma nova corretora ou uma corretora forte lá na Argentina e está vindo para o Brasil não sei eu nunca vi o nome dessa corretora tá hoje eu uso Binance Binance eu uso Binance ou a FTX ou a a cripto.com é lá fora no Brasil o mercado Bitcoin é a maior delas e mesmo assim de todas elas eu ainda prefiro usar o AP2P que é o teu contato de uma AP2P profissional que é uma pessoa que tem acesso a bastante Bitcoins ou bastante criptos você manda um Pix para ele você manda a tua carteira ele vai fazer você vai fazer o Pix para ela então tu paga 100 mil reais ah eu quero comprar 100 mil reais de Bitcoin tu manda para essa pessoa de confiança para esse P2P manda a tua carteira ela vai mandar meia hora depois ou 10 minutos depois a tua carteira para a tua chave privada então tu tem uma uma tu tem um P2P profissional esse cara pode ficar com o seu dinheiro e não te mandar essa chave exatamente só que por isso que tem P2Ps profissionais que são registrados que são corretos né tu não pode entrar também com qualquer P2P gente no mercado cripto existe muita sacanagem é existem agora golpistas africanos no continente africano principalmente na Nigéria existem muitas pessoas que estão utilizando por que que na África tem muita gente usando cripto porque a África no continente africano muitos países africanos nunca tiveram acesso a ferramentas financeiras convencionais nunca tiveram acesso a banco vocês sabiam mas tem vários países na África que não tem acesso a um banco você não tem acesso a uma conta bancária a um cartão de crédito nada tá e aí eles estão fugindo para as criptos porque as criptos é o sistema monetário deles é o sistema bancário deles e aí aconteceu que surgiu muitos golpistas desses continentes que sabem português ou que traduzem que pegam pessoas que falam sobre cripto tipo eu o Fernando Ursch entre outros utilizam a nossa imagem criam fakes no Telegram e tentam chamar pessoas para negociar e falar eu sou Augusto Baques eu negocio gente eu não negocio com ninguém eu não sou P2P eu não negocio cripto com ninguém e isso acontece com várias pessoas especialistas no mercado cripto então cuidado com os golpes quando você for transacionar P2P pegue uma pessoa de confiança uma pessoa de confiança eu tenho a Camila Camila P2P Camila P2P é fodástica só que mesmo assim se você pesquisar ela por aí você pode cair uma golpista que se faz dela então você tem que tomar muito cuidado muito cuidado para quem quer o contato da Camila eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos o número da Camila P2P para quem quer comprar com P2P qual é a vantagem de comprar com P2P de confiança cara em 10 20 minutos está qualquer criptomoeda na tua conta na tua carteira da tua chave privada se você pegar um P2P pau no cu ele pode sumir com o teu dinheiro por isso que você nunca pode entrar nesse mercado P2P e negociar com qualquer pessoa tu tem que ter alguém confiável minha primeira negociação com cripto foi P2P eu comprei uma cripto Bitcoin frações de Bitcoin 600 reais de um amigo meu que tinha Bitcoin e ele falou vou te mandar Bitcoin tu me manda 600 reais beleza fiz isso aí um ano depois estava 1.200 reais dobrou o valor estava bizarro naquela época então assim a gente no mercado cripto você tem a questão da liberdade mas você tem a muito alta responsabilidade de cuidar do seu dinheiro e isso envolve não cair em golpes financeiros então esses superchats assim do cara indicando ferramenta eu tenho muito medo eu tenho muito medo porque eu não quero que as pessoas percam dinheiro com pessoas que podem dessa natureza então essa corretora eu realmente não conheço ela não conhecemos não conheço exato o pessoal está pedindo para você explicar aquele episódio com o Samidana 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 isso foi um arrependimento muito grande o que aconteceu porque assim eu sempre gostei do Samidana desde que ele trabalhava sim desde que ele trabalhava na Globo e ele descascava o Bitcoin na época é mesmo falava mal sim não é que ele falava mal ele não falava não era mal ele duvidava que o Bitcoin seria algo que ele daria certo ou que poderia ser um novo sistema monetário e tal e aí dois anos mais tarde ele aparece lá dando curso de blockchain e tal e aí uma vez ele participou de um podcast com os guris lá do Pânico do Carioca e eu mandei assim uma mensagem assim pergunta pro Samidana o quanto dói ver ele ele ver o preço do Bitcoin nos patamares atuais né porque eu queria dizer assim ele estava errado só que eu fiz uma forma provocativa e quando fazem isso comigo isso me incomoda muito porque é uma forma de ataque desnecessário tipo assim e tipo ele é um cara que estudou pra caralho economia o cara manja muito de economia ele sabe muito mais do que eu em economia por exemplo né e por exemplo assim eu me arrependi da forma como eu fiz a pergunta pra ele então você queria a resposta mas poderia ter feito de uma forma diferente eu queria ter feito de uma forma amigável e eu fiz de uma forma provocativa e aí o Carioca ficou bolado dias depois por quê? porque muita gente me segue e começou um monte de fofas satânicas lá no canal dele e começaram a falar assim você tá me dando essa bosta nenhuma mas não era isso que eu queria eu queria que ele reconhecesse que ele estava errado e que ele levantasse a bola do Bitcoin e que ele reconhecesse só que eu fiz de uma forma muito errada porque eu fiz de uma forma provocativa e tipo eu não tenho nada contra ele pelo contrário eu admiro o trabalho dele só que ele falava um monte de asneira sobre Bitcoin naquela época na minha opinião naquela época e a gente sabia que era asneira porque a gente entendia mais do que ele naquele momento agora eu sei que ele entende a mesma coisa que a gente ele tá entendendo todo esse movimento e cara que nem eu falei pra ti eu mudo de opinião que nem eu mudo de cueca se for necessário então muitas vezes que eu era absoluto numa opinião eu tenho que assim como eu tenho que saber mudar de opinião com respeito eu também não posso atacar outras pessoas que também tem a chance de mudar de opinião então na minha opinião eu fui um covarde de falar daquele jeito com ele entendi então ele perguntou sobre isso né entendi agora o pessoal tá pedindo pra você contar também parece que você comentou uma vez que você chegou a perder 5 bitcoins em investimento como assim eu perdi 4 bitcoins e meio no covid o que você fez eu tinha juntado durante eu era dentista ali em Floripa ganhava 7 mil por mês trabalhava com um amigo meu depois de eu abandonar a Veracruz não sei se você sabe a cidade de Veracruz é a mesma cidade do Dianho eu sou da mesma cidade dele é mesmo Dianho que já veio aqui eles falam até que quando eu molho o cabelo eu fico é tipo o cabelo não é comprido e cara eu fico igual ele só que eu fico um pouco melhor porque a pele dele é um pouco mais feia mas o bicho é ele rodou de pneu murcho o bicho ele tem uma o bicho é bonito porque ele tem uma essência simples demais o cara venceu e o cara venceu e o cara é Veracruz na veia também a cidade da caixa da água os caras fizeram até assim é uma caixa da água é o ponto turístico é uma caixa da água os caras fizeram assim uma camiseta e é a maior gincana do Brasil né eles fizeram assim é uma cidade que para um dia inteiro uma semana inteira pra fazer uma gincana onde toda a cidade se mobiliza de 30 mil habitantes se mobiliza pra caçar gente no meio do mato não sei o que fazer gincana mesmo tá ligado gincana é que nem de colégio só que versão municipal aí eles fizeram uma camisa muito da hora que fizeram assim o Big Bang o Big Bang a torre e a caixa d'água os três pontos do mundo principal ou o Empire State sempre assim e aí cara quando eu vi o Jan aqui eu me enchi de lágrimas eu vi todos os episódios dele eu vi cara ele é demais o cara é simples demais maravilhoso demais e aí uma vez eu juro pro Deus eu conheci ele eu não conheci ele pessoalmente né mas eu conheci a história dele porque eu não tinha TikTok eu sei que ele explodiu no TikTok primeiro né e no Instagram e eu não uso Instagram direito também eu uso pra produzir conteúdo mas eu não vejo o conteúdo dos outros aí eu uma vez molhei o cabelo eu tava com o cabelo comprido e fiz assim no meio da live também com coisa o paint né que eu tava assim entrando na live e aí o cara falou assim todo o Nicolas Cagezinho um monte de gente né todo o Nicolas Cagezinho que porra é essa cara aí eu falei mas eu não pareço o Nicolas Cage cara eu pensei assim né você foi é eu pensei cara por que que você não chama de Nicolas Cagezinho aí o cara me mandou um fã me mandou no Instagram as stories do bicho sendo atropelado por uma ovelha mano aí eu pensei aí pra caralho e aí cara eu falei cara eu tinha que esse cara velho da onde esse cara eu comecei a pesquisar meu cara é do interior de Veracruz cara em Veracruz já é o fim do mundo tá ligado já é lá no Escafundó no meio do mato e aí tem um interior do interior então ele tava lá velho com a mãe dele na roça e tipo eu nasci de uma família que meu pai e minha mãe foram agricultores até os 35 anos de idade então a minha vida foi muito simples até os 12 anos de idade porque a minha mãe ela só ela só saiu do segundo grau aos 30 anos de idade então ela só se ela se tornou professora de matemática aos 35 ela mudou o patamar da nossa vida sendo professora então meu pai e minha mãe são professores agricultores e aí quando eu vi o dianho eu falei assim nossa cara eu podia ser o dianho porque se meu pai se a minha mãe não tivesse saído é porque a minha mãe o meu avô ele proibia da minha mãe estudar e aí a minha mãe ela teve que casar aos 20 anos de idade pra conseguir estudar até os 30 pra fazer pra fazer a faculdade que meu pai pagou e o meu pai a mesma condição só que no meu pai a família era um pouco mais tranquila assim de ele sair da roça e tal então cara uma coisa que eu aprendi desde cedo é que o conhecimento te liberta então quanto mais tu aprender por conta própria mais rico você vai ser não só financeiramente mas como pessoa também por isso que eu e hoje agora que eu posso dizer que eu sou milionário multimilionário digamos assim financeiramente falando de moeda estatal até nem faço as contas por moeda estatal penso em cripto mesmo mas pra facilitar a vida das pessoas eu em 3 anos fiquei multimilionário e nesse meio do caminho eu tive que aprender muito e uma das coisas que eu aprendi que foi o último estalo assim que foi quando eu me tornei investidor profissional foi quando eu entrei no mercado 2016 eu em 2017 me achava foda porque o mercado só subia então eu só ganhava eu podia fazer day trade qualquer coisa trade ganhava dinheiro porque o mercado não tá em tendência de alta e plena halving né aconteceu halving e o mercado subindo e como eu não entendia muito bem eu pensei pô sou foda tô ganhando mercado fiz 500% muito mais que o Warren Buffett pensava né mas se eu conseguir nisso eu vou ser bilionário em 3 anos pensava nisso né e aí eu comecei a ficar me achando me achando me achando aí eu peguei a grande queda de 2018 já baixei a bolinha aí eu depois pegou alta ganhei muita grande novo com tudo que eu tinha no final das contas eu tinha 5 bitcoins e algumas altcoins cardano por exemplo e aí eu me sentindo foda comecei a alavancar e aí eu já tava com experiência de um ano alavancando e fazendo dinheiro e tal e aí aconteceu o covid e eu nunca tinha vivido uma queda de 50% dentro de um dia no mercado e eu achei que ia zero e naquele momento no mercado cripto eu achava que os outros especialistas tipo o Fernando Luiz sabiam muito mais do que eu só que eles não sabiam de porra nenhuma por quê? porque ninguém sabia o que ia acontecer após o covid ninguém sabia só que eu achava que eles sabiam então quando eles falavam de segunda onda eu pensava se tiver uma segunda onda o bitcoin vai derreter 50% de novo então o que eu vou fazer eu já desvalorizei o meu dinheiro eu tinha 5 BTC naquele momento aqueles meus 5 BTC tinham um propósito que era comprar o meu apartamento de Florianópolis da entrada na verdade da entrada de um apartamento que eu tava morando há 4 anos há 3 anos aliás e aí tava tudo acertado eu ia usar 150 mil no final do ano e eu tava tudo em bitcoin porque eu achava que o bitcoin ia se valorizar e aí aconteceu aquela queda muito forte e eu me apavorei e aí eu pensei cara pra eu manter o meu poder de compra que caiu de 150 pra 75 mil eu vou fazer o seguinte eu vou shortar o bitcoin em 75 mil porque se ele cair de novo mais 50% o que pode acontecer eu vou ter 150 mil eu vou me defender entendi e eu não botei stop e aí eu acreditei que os outros eram mais fodas do que eu no pensamento de saber o que ia acontecer no futuro porque o Ritemban tinha uma live com o Ritemban e o Fernando eles falavam de segunda onda porque eu acho que a gente vai ter uma recuperação em L uma recuperação não vai ser em V por causa disso disso e daquilo e tava certo o pensamento ali o pensamento tava corretíssimo porém ninguém imaginava que o Federal Reserve ia emitir imprimir tantos dólares quanto ele imprimiu na história e que tá se refletindo nessa inflação desenfreada que eles tão tentando segurar agora que é a inflação que nós estamos sofrendo que é a inflação que os Estados Unidos estão sofrendo então a gente eu tive que aprender e eu perdi e aí quando eu perdi velho eu assim eu perdi o dinheiro do apartamento eu cheguei pra minha mulher e falei bom eu acho que eu vou perder minha mulher porque assim eu tinha combinado com ela que esses 150 mil reais eram destinados a comprar e eu não falei pra ela que eu tinha comprado 150 mil e colocado como Bitcoin e aí eu cheguei no domingo de noite e aí eu falei assim chorando eu cheguei meio assim não chorando violentamente também mas tipo assim putz cara destruído por dentro pensei assim eu não sou bosta nenhuma eu não sei de bosta nenhuma eu não sou especialista em merda nenhuma eu tô participando do desafio eu tava participando do desafio de uma corretora não sou nem e eu tava fazendo live toda semana pra essa corretora como um especialista então eu não podia mostrar que eu era vulnerável a erros e eu cometi o maior erro e aí eu cheguei no dia assim e eu tava quatro meses com aquela operação trancada tentando segurar aquela operação e tentando minimizar o prejuízo porque eu não perdi dinheiro de uma vez só ele foi perdendo dinheiro ao longo do tempo então assim eu tinha cinco Bitcoins aí daqui a pouco eu tinha quatro eu pensei eu não admito perder um Bitcoin inteiro eu vou esperar porque no primeiro recuo eu vou sair fora daí eu vou tentar sair com meio prejuízo e aquele mercado só subia só subia só subia daqui a pouco eu tava com dois Bitcoins de prejuízo daqui a pouco três e eu não dormia mais eu não dormia mais eu pensava assim eu fiquei quatro meses preso naquela operação não dormia e eu trabalhava como dentista então eu acordava cinco horas da manhã eu estudava sobre mercado cripto eu ia pra palhoça às oito horas da manhã eu ficava fazendo cirurgia de implante o dia inteiro porque eu tirava todos os dentes dos pacientes com periodontite avançada e colocava protocolo se chama protocolo esse tipo de é uma cirurgia gigante uma das maiores cirurgias do da odonto é essa aí eu fazia quatro cirurgias de protocolo inferior e superior e eu saia às sete horas da noite pegava o trânsito de uma hora porque pegava sempre o trânsito pra voltar pra dentro da ilha e eu gravava vídeo pro youtube e eu fiquei fazendo isso durante dois anos e meio sem ganhar um centavo do youtube tu sabe como é que é no início não tem ninguém segue porra nenhuma e aí é eu fiz isso por muito tempo e aí cara quando eu perdi todo aquele trabalho de dois anos e meio que eu tava juntando pra dar pra entrar no apartamento e eu ia ter que me mudar no final do ano porque eu fiz uma opção de compra eu falei assim vou alugar por um ano e no final do ano eu vou ter o dinheiro suficiente para dar a entrada porque a ideia era me expor a bitcoin e pagar uma entrada maior não pagar só 150 mil pagar 400 mil quase a metade do apartamento pra eu não precisar financiar tanto entendeu essa era a ideia e era tudo que eu tinha aí quando eu perdi a minha mulher chegou e falou assim amor mas não tem como reverter não tem como reverter tá então a gente vai ter que sair no final do ano sim mas por que tu não me falou isso eu falei não porque eu tava tentando pagar ela assim ah entendi a tua intenção aí eu expliquei eu tava tentando pra não precisar financiar tanto tempo aí ela assim ah entendi amor mas faz parte tu não perdeu teu trabalho aí eu realmente não perdi bosta nenhuma só perdi 150 mil reais eu perdi 5 BTC 4 BTCs e meio perdi perdi meus pacientes não perdi meu trabalho não perdi meu canal do youtube que já tava com 10 mil inscritos não então segue trabalhando tu vai recuperar 150 mil reais ah então tá aí nesse de agosto em diante o cardano começou a subir pra um caralho eu tinha comprado 25 mil reais ah 40 mil reais em cardano que se transformaram em 8 meses em 2 milhões de reais o que que é cardano? cardano é uma outra criptomoeda que subiu muito forte que concorre com o Ethereum e aí ali já me deu uma salvada tipo porque mas ela não tinha dado ainda os 2 milhões porque ela foi pra 2 milhões lá pra em janeiro e eu precisava dar o dinheiro no dia dia 15 de dezembro era o limite eu liguei eu juro pra ti eu liguei no início de novembro falando cara vou ter que sair do apartamento aí o cara não então tá eu vou casar com uma mulher agora eu vou voltar pro apartamento aí tu me dá e eu falei assim cara eu preciso encontrar uma forma e aí o mercado começou a subir e eu tinha um curso curso mestre bitcoin 1.0 eu lancei o 2.0 e aí tipo numa numa jogada de mestre num domingo que eu fazia o domingo do bitcoin eu tava começando a colocar audiência de duas, três mil pessoas aí eu falei cara eu vou fazer um cupom de desconto fiz um cupom de desconto vendi tipo o valor em um dia eu consegui o apartamento em um dia com o conhecimento que eu tinha e no mesmo semana a cardano já tinha subido tipo ela tinha subido já uns 500% ali nessa nesse período somando tudo isso o que eu recebi de venda de curso naquele dia naquela época naquela semana final de novembro e de e de da alta da cardano eu cheguei a recuperar e cheguei a 400 mil reais tipo em três semanas desde que eu falei pro cara porque no início de novembro eu falei que eu ia sair aí chegou o final do mês eu falei amor vou comprar o apartamento e aí uma coisa que me ajudou demais quando eu perdi tudo que eu tinha nos primeiros três dias eu me fiz de vítima que é assim ah cara por que que acontecesse comigo eu sou merda sou bosta não sou especialista de bosta nenhuma sou fracassado papapá comecei a botar salmo 91 que eu nunca mais tinha ouvido salmo 91 por que? porque eu liguei pra minha mãe e ela falou assim ah que bom que tu perdeu só 5 bitcoins porque imagina se tu tivesse 50 bitcoins não sei minha mãe não meu pai perdão eu pensei é verdade aí a minha mãe falou cara ouve o salmo 91 vai te ajudar bastante e aí eu nunca mais tinha ido tipo na igreja no domingo de manhã e tal aí eu fiquei ouvindo salmo 91 indo pro trabalho que dá aquela rota de floripa até palhaço dá uma hora cara o salmo 91 em 3 dias ele me reergueu assim ah não vai fazer papel de vítima a me erguer mesmo e entender assim cara isso foi maravilhoso o que aconteceu comigo porque eu perdi só 4 bitcoins e meio e agora eu tenho um conhecimento para nunca mais me expor a ruína e agora eu tenho um aditivo de que nunca mais vou me alavancar sem usar stop e agora eu tenho mais um aditivo não existe nenhum especialista que consegue prever o mercado não não nenhum economista sabe mais do que eu sobre price action de bitcoin eu sei mais do price action de bitcoin do que muito especialista por que? porque eu fiquei durante 4 anos estudando price action que é estudar o movimento do preço da ação do preço do mercado volátil eu sou especialista em volatilidade eu não sou economista e não sou dentista eu sou especialista em lidar com volatilidade e aí foi como se eu em 3 dias eu recebi um diploma mas traduzindo volatilidade é alta e baixa é alta e baixa é saber comprar fundo vender quando o mercado está entrando em tendência de baixa semanal esse tipo de coisa e aí pra mim foi como se fosse um diploma psicológico na minha cabeça e eu falei cara quer saber eu estou morando em Fulanopolis tenho meus dois cachorros tenho minha mulher tenho meu pai tenho minha mãe tenho meu irmão tenho os meus sobrinhos tenho meu trabalho eu não perdi bosta nenhuma eu perdi 150 mil reais foda-se perdi 5 mil de quais foda-se comecei a me construir e reconstruir melhorei meu conteúdo estudei mais aperfeiçoei meu price action criei minha metodologia e foda-se estou multimilionário hoje aqui gravando junto contigo para mim é uma excelente conquista price action como se a gente souber se o que é price a ação do preço é você estudar o comportamento do preço no gráfico é tipo sabe os caras que ficam na frente dos monitores no gráfico é isso tu aprende um ativo determinado comportamento do ativo tu consegue encontrar padrões o price action é igual você ser um estudante de nuvens e encontrar padrões em nuvens sabe quando tu era criança tu é claro ficava vendo o formato de tu olha as nuvens assim tu fala assim parece uma tartaruga aí o teu amigo falava parece um cavalo aí você vê padrões o comportamento estudar a volatilidade no preço e no gráfico é você identificar padrões reconhecidos anteriormente se repetindo no futuro e que podem em uma probabilidade maior ou menor entregar o mesmo resultado passado entendi então por exemplo eu uso a média de 8 semanal se o preço faz um pivô de alta acima da média de 8 semanal eu sei que nas próximas semanas o preço vai subir ou a probabilidade de 90% do preço subir e 10% do preço não subir então eu sigo um setup a gente chama esse setup então eu faço 4 a 5 trades no ano que me enriquecem cada vez mais por quê? porque eu consigo aumentar o número de ethereums e o número de ethereums no caso que eu só faço trade com o ethereum mesmo ao longo do tempo com o position trade que é uma dinâmica aí aí é uma outra viés uma outra vertente que é quando você quer se especializar em identificar padrões de preço então tem o mestre stormer no Brasil que é pra mim um dos melhores aí do Brasil na leitura de preço e aí eu comecei a procurar outras ferramentas estudar mais cada vez mais me aperfeiçoar eu cheguei num setup propício pra isso que me defende das grandes quedas e me faz dobrar o meu número de ethereums quando o mercado cai e eu fico exposto comprado que nem agora quando ele fez um pivô de alta hoje ontem o mercado cripto começou a subir de volta ontem então faz pouco dias aí que ele fez um pivô de alta acima da média de 8 ele vai entregar algumas semanas de alta então eu tô exposto de novo a ethereum de novo temporariamente até ele verter pra baixo de novo e a gente usa indicadores matemáticos pra isso inverter é aí é isso que eu ensino pras pessoas a lidar com a volatilidade ele acha que a gente uma coisa que eu indico muito forte uma coisa que eu indico é assistir o meu canal todos os dias porque eu gravo uma hora por dia uma hora uma hora por dia falando sempre a mesma coisa o que putaria e price action dinheiro e o pessoal adora porque o pessoal adora as putarias adora dinheiro e adora entender como vai ser o próximo movimento do preço porque as pessoas que são imbecis elas acham que eu vou prever o futuro não eu tô usando padrões matemáticos para tentar capturar um movimento semelhante passado o futuro ele não repete o passado mas ele tem o mesmo ritmo do passado então ele faz um pouco diferente mas ele ritma o ritmo ele é muito normal na natureza o nosso coração ele tem um ritmo se tu se tu analisar o preço do bitcoin ele é igual a batida do coração ele tá andando de lado ele dá um pico de alta ele dá um pico de baixa ele volta pra metade e segue pro lado e esse é um padrão que tu vê na natureza e esse padrão tu consegue estudar por exemplo Fibonacci que é uma estrutura matemática de padrões de crescimento da natureza tudo cresce ou a maioria das coisas da nossa natureza inclusive a própria galáxia se expande a um movimento de projeção de Fibonacci pra vocês verem o tamanho da quantidade de coisas que eu tive que estudar além da odontologia no tempo livre que eu tinha pra eu chegar no ponto que eu tô então não vai ser um animalzinho de seios que vai achar uma altcoin que vai chegar ao meu resultado financeiro sem passar por esse esforço rápido altcoin mas em 4 anos dá pra chegar porque se eu cheguei em 4 anos dá pra chegar altcoin é moedas alternativas ao bitcoin então o ethereum é uma altcoin tudo que tá abaixo de ethereum é altcoin também entendeu então é um outro termo eu acabo falando ao natural porque eu tô acostumado mas altcoin é uma moeda criptomoeda alternativa ao bitcoin altcoin manda tem um tem um outro superchat aqui seguindo os conselhos que o Augusto deu a gente eu vou ler aqui porque a gente considera todas as empresas idôneas manda as netas que prove o contrário e as pessoas vão atrás pra pesquisar aí é o seguinte o Guilherme Muck mandou aqui pra gente a BitGet uma das maiores corretoras do mundo está chegando no Brasil sem obrigatoriedade de KYC e sem reportar seus dados para a Receita Federal ele tá falando que a BitGet que tá chegando pro Brasil ela não dá ela não informa pra Receita Federal as declarações de compra de criptativos eu conheço o nome da BitGet porque eles já pediram pra eu patrocinar mas não conheço a corretora tá e aí o pai de menina pediu pra pra você falar sobre a Terra Luna e Link perfeito a Chainlink é uma das criptos mais importantes do mercado cripto porque ela permitiu trazer é uma empresa que traz informações do mundo real e transporta para os dados a Chainlink principalmente do Ethereum é ela que faz a troca de informação por exemplo assim que consegue fazer com que você transforme em um token de de uma aposta de futebol por exemplo então você consegue produzir contratos descentralizados de apostas de futebol então a Chainlink ela pega toda a informação do mundo físico do mundo real do que acontece no mundo tipo notícias e tal e transporta para essa informação dentro dos dados que não tinha na rede Ethereum isso permite que o Ethereum consiga desenvolver aplicações que você pode por exemplo desenvolver uma corretora descentralizada de apostas de futebol que ela vai verificar o resultado para você automaticamente e ver quem é que acertou tais apostas e tal então é uma importante é um protocolo fundamental de informação de cruzamento de informações do que está acontecendo no mundo físico e também é o que capacita a rede Ethereum a tokenizar as coisas então a Chainlink é que vai trazer a informação Vilela tem um apartamento de um milhão de reais avaliados no fórum tal lá que ele quer tokenizar para dentro da rede Ethereum e essa transição vai custar 250 dólares para a Chainlink então a Chainlink vai comprar 250 dólares para trazer essa informação e você conseguir transformar e validar esse token ali dentro é ele que vai fazer essa transição a Terra Luna já é o projeto que quer trazer a tokenização de todas as moedas estatais e engolir o mercado Forex que é o mercado de intercâmbio que é o maior mercado do mundo que movimenta 5 trilhões de dólares por dia então a Terra Luna ela tem a capacidade de absorver e engolir o mercado do intercâmbio então a Terra Luna é um excelente protocolo para o longo prazo também porque para mim ele é o protocolo mais próximo de conseguir concretizar da gente trazer o mercado interbancário de moedas estatais essas moedas real dólar euro tokenizar elas e poder fazer trocas e transações entre dólar euro euro real euro libra esterlina e assim por diante então ela tem a capacidade de absorver o maior mercado do mundo então por isso que a Terra Luna é obrigação assim você também pensar em estudar ela na verdade é obrigatório estudar não é obrigatório comprar porque você tem que com base no teu estudo entender se você vale a pena se expor ela ou não isso é uma decisão pessoal é isso é isso valeu Lene valeu Augusto viu vamos comprar umas paradas aí né Lene e daqui um ano dois anos ele volta ou a gente faz uma live ou mata o cara se perder todo o dinheiro a gente bota na fogueira e eu só queria justificar uma coisa tu tem um presente aí o inútil a escova a escova de lente aqui ó não é porque ó não é o seu merda não é porque tu fez uma faculdade do caralho que o parta aí ficou cinco anos que você tem que ficar preso literalmente a um conhecimento específico estude mais sobre coisas pra libertar a tua mente e sai da tua bolha de pensamento de que o dinheiro vale isso vale aquilo caralho a quatro e fica torrando dinheiro com coisas idiotas pra mostrar pra pessoas que você não precisa daquelas merdas e simplesmente foca em estudar e não se faça de vítima porque eu tinha só domingo o dia inteiro sábado de noite e todos os dias de noite pra estudar um mercado completamente diferente do meu mercado e mesmo assim eu consegui me especializar não é um diploma que vai te dar liberdade por isso que pra mim isso aqui é um símbolo porque quando eu consegui me aposentar do adonto dez anos depois foi toda a resultante de tudo que eu passei de todo esse esforço de todo esse mérito e eu quero acabar com essa história de que você precisa fazer uma faculdade pra ser livre eu gosto de faculdade acho muito importante desde que você esteja pleno nas tuas escolhas seja feliz com as tuas escolhas e se essas escolhas às vezes você precisa trocar de profissão faça não faça pelos outros faça por você era isso que eu queria dizer eu sempre termino o papo com três perguntas talvez a primeira você já tenha respondido que a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira o momento mais difícil da minha vida não o momento mais difícil da minha vida foi quando eu tive que me separar da minha mulher em 2013 porque eu sempre fui uma pessoa muito família ela tinha o sonho de ir pros Estados Unidos e eu não tinha capacidade intelectual pra entender que ela tinha que realizar esse sonho dela e aí pra mim foi um período que eu tive que deixar de ser bem egoísta porque eu fui egoísta sempre bem no início da minha vida às vezes ainda sou erro muito e pra mim o mais difícil foi eu ter que abdicar do meu relacionamento pra isso basicamente foi isso esse não foi o dinheiro o que mais eu sofro é me separar das pessoas que eu amo que eu me importo que é ficar longe dos meus pais do meu irmão e assim por diante a segunda pergunta é o seguinte eu queria saber quais seriam suas últimas palavras já que esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet seu epitáfio tá compre bitcoin compre bitcoin mas assim é o principal né não importa a religião que tu estuda eu sei que tem muitas religiões que focam muito no além né o que que eu vou fazer o além cara se eu fosse falar alguma coisa que eu aprendi é eu tô vivo hoje eu sei o que eu tô passando hoje eu sei o que eu quero vivenciar hoje eu sei que a minha vida eu tenho uma vida média de um adulto se eu não tiver nenhuma doença grave nos próximos anos como um câncer por exemplo que curte minha vida é e eu e aí eu quero que as pessoas cheguem ao mesmo pensamento pelo menos pra pensar né filosoficamente é uma filosofia isso cara tu tá feliz com as tuas escolhas e tu quer passar o resto da tua vida na situação que tu tá hoje se tu não quiser começa a parar pra pensar e procurar soluções hoje pra você poder desfrutar da tua vida hoje se tu quer conhecer lugares no mundo todo e tu sabe que nos próximos 10 anos na profissão que tu tá tu tá fazendo tu não vai conseguir fazer procure por soluções pra tu conseguir realizar teus sonhos não deixe para você morrer nessa vida e tentar dar a sorte nos dados dos deuses do Deus né de Deus de ter a sorte de na próxima vida você conhecer o mundo vai e luta pra conhecer o mundo agora nos próximos 3, 4 anos você consegue fazer isso tem ferramentas hoje pra isso é só não se fazer de vítima toda vez que tu cair utilize a queda como aprendizado a queda geralmente é um diploma pra você dar o passo seguinte de ser cada vez mais especialista e nunca deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje então cara não se faça de vítima e pare pra pensar se o que você tem hoje já é o suficiente que você quer realizar na tua vida se você ainda não realizou tudo que você quer realizar na sua vida faça o que você puder pra fazer isso porque vale a pena boa a terceira pergunta se você tem uma dúvida algum questionamento divide com a gente dúvida do que? sobre qualquer coisa mercado financeiro sobre sua vida sobre a vida sobre a existência sobre o cara a minha dúvida as escolhas do paquito a minha dúvida é se um dia a gente vai conseguir fazer com que esse tipo de conteúdo seja mais importante e relevante do que um podcast por exemplo de putaria podcast de putaria? é tem podcast de putaria? podcast de putaria eu já vi um episódio por exemplo um episódio de atriz pornô ah tá com atriz pornô 4 milhões de views episódio tipo esse sei lá 200 mil views não sei então aproveite que nós vivemos numa bolha de conhecimento se você tá aqui é porque você já é uma pessoa fora do normal porque as pessoas não tem saco de entender uma coisa difícil e disruptiva e revolucionária mas não demore pra entender isso porque você já faz parte de uma pequena percentual de pessoas disruptivas então se você ficou com a gente até aqui saiba que você vai estar à frente de várias outras pessoas que estão no tiktok arrastando agora o storytelling ou sei lá o que vendo vídeo de gato vendo vídeo de mulher gostosinha de 20 anos com roupa do homem aranha balançando a raba né fazendo aqueles reels e tiktoks iguais uns dos outros tudo repetido porque daí a ideia é o seguinte tem aquela do cara tirando a barca e flecha e aí o cara muda o contraste e aí o cara cara sai dessa vida usa o teu tempo pra ficar com as pessoas que tu gosta as pessoas que tu ama dá atenção pras pessoas de verdade transar vai transar vai bater punheta sério mesmo cara faça coisas úteis deixa eu só fazer um negócio porque você fica falando essas coisas aí o Paquito escuta isso daqui tudo é não aqui dentro tá não é pra transar ou bater punheta aqui dentro não agora não agora mas o banheiro não tem chave é não tem chave cara o banheiro não tem chave e a pessoa e conta lá tá o Paquito eu já tava mijando com a fé assim ó segurando a porta aí ele chega com com maionese no bigode ah para valeu gente já curte esse vídeo se inscreva no canal torne-se membro não é Lenny é isso aí e coma o Jujuba coma o Jujuba até mais coma o Jujuba valeu e aí e aí e aí e aí e aí